É hoje a live exclusiva com os convidados Thales Maiara e Ana Clara, que passaram a transformar horas de trabalho em minutos ao projetar. Às 20 horas, nós vamos estar te esperando ao vivo para te contar detalhes da parceria BIM que surgiu na faculdade e virou sociedade. Além disso, nós vamos ver detalhes de projetos de interiores totalmente desenvolvidos no hatch. Legenda Adriana Zanotto 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 Olá, pessoal. Muita boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, aqui quem está falando é a Jéssica. Aqui é o Marcos. Sejam todos muito bem-vindos à segunda live de aquecimento da Jornada da Eficiência. É verdade. E você que está aqui nos assistindo, se por acaso você ainda não sabe, né, que eu tenho paraquedas aqui nessa live e ainda não sabe o que é a Jornada da Eficiência. Então, é um evento gratuito que vai começar agora na próxima segunda-feira e vão ser, então, três aulas onde a gente vai mostrar como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion com a nossa metodologia. Então, se por acaso vocês ainda não estão inscritos, a gente vai deixar aqui o link para vocês se inscreverem. Então, pode colocar até eu acho ali nos comentários? Vou colocar nos comentários. Para vocês se inscreverem, então, na Jornada da Eficiência. Vocês podem também depois ir em nosso Instagram e se inscrever também, tá, pessoal? E agora, pessoal, enquanto vocês estão chegando, o pessoal está chegando aqui, eu quero, então, saber de vocês que estão aqui nos assistindo, de onde vocês estão nos assistindo. Eu quero saber também se vocês, então, já mexem em Revit, não mexem em Revit, se já usam para interiores, se não usam, só usam para arquitetônico, né? Pode ser. Então, a gente quer saber aqui, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Eles arrasam demais, orgulho sempre. Não sei se foi de nós ou se foi dos convidados, né? Eu acho que é dos convidados. O pessoal está em peso aqui. Qualquer coisa, eu estou agradecendo. Estúdio Mavi. É isso aí, ó, pessoal. Nova Veneza, Goiânia, Goiás, São Paulo. Olha só, pessoal, tem bastante gente, vários lugares aqui. Estamos em Cabedelo, na Paraíba. E o pessoal está em peso aqui hoje, que veio prestigiar o pessoal do Estúdio Mavi. Vamos lá. Parabéns, pessoal. Então, assim, hoje nós temos convidados especiais na nossa live, nossa segunda live com convidados. Exatamente. Então, a gente teve uma live na terça-feira, hoje é a nossa segunda live. Você quer dar uma recapitulada no cronograma para quem chegou agora? Vou dar uma recapitulada, então, para quem, por acaso, ainda não assistiu. Então, como eu falei no início dessa live, essa é a segunda live de aquecimento. Então, isso significa que teve a primeira live. E a primeira live foi, então, nessa terça-feira agora. E a gente recebeu, então, o convidado, o Edson Filho. E a gente conversou, então, com ele. Ele compartilhou a sua trajetória e como ele passou a transformar horas de trabalho em minutos ao projetar. Então, ele contou ali toda a sua história. E também ele apresentou vários executivos, pessoal, de projetos de interiores. E ele deu várias dicas ali de como não deixar dúvida na obra, tá, pessoal? Para dar tudo certinho na obra. Então, se por acaso você ainda não assistiu, não vai assistir agora, tá? Fica aqui com a gente. Mas a live ficou gravada, então, vocês podem, depois de terminar essa live, ou então amanhã, pode ser, vocês podem assistir essa live que ela está disponível aqui no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Saímos energizados da terça-feira e ansiosos para estar ao vivo de novo. Então, como a gente falou no final da nossa live de terça-feira, a gente só está aquecendo. Então, é uma oportunidade para a gente se conhecer aqui nesse bate-papo, vocês que estão chegando agora, conhecendo a oficina criativa. E também é uma oportunidade a gente receber os nossos queridos alunos talentosos para falar de resultado, compartilhar experiências de projeto. Sem dúvidas, agrega demais. Então, essas duas primeiras lives servem demais para a gente poder trocar um pouco, para estarmos um pouco mais próximos, vamos dizer assim. É um aquecimento para a nossa jornada da eficiência. As aulas começam na segunda-feira, estreiam às oito, no mesmo horário dessa live aqui. Às oito de noite, no caso. Segunda, quarta e uma aula vivo na quinta-feira. Exatamente. Estou vendo aqui o pessoal falando, Matheus, uso o resto para tudo, desde o projeto arquitetônico, desdobramento de lote, detalhamento de estruturas. Olha só. E os complementares, agora só falta interiores. Só falta interiores. O Marival falando aqui, estou fazendo o projeto final do curso, usando os dois programas e quero se aperfeiçoar. Legal, perfeito. Olha só, pessoal. Sou engenheiro civil, estou decidido a não depender de projetistas para modelar projetos na prospecção de clínicas. Agilidade no processo essencial para que dê certo. Porto Alegre, parabéns. É isso aí. É isso aí, essa é a pegada. Boa, Leonardo. Então, a gente deixou também aqui uma votação, pessoal. Para a gente saber... Já está rolando ainda a votação, então vamos deixar isso com um pouquinho mais de tempo para a gente ver o resultado. É, vamos deixar ali. A gente deixou no chat e vocês vão votando ali. A gente fez essa votação no outro dia. Claramente, muitos de vocês já votaram na terça-feira. Quem está chegando agora... Quem está chegando agora, vota agora. E quem já votou na terça, vota de novo para a gente ter... A gente saber quem está aqui com a gente, a gente saber se o pessoal já mexe, a gente tem um número. A gente tem um número, né? A gente tem um número, a gente saber o que a gente está conversando aqui. Exatamente. Então, pessoal... Quem estava aí na terça-feira? Coloca no chat. Eu estava na terça-feira, ou eu estou chegando hoje. Só para a gente saber quem está chegando hoje e quem já estava com a gente na terça-feira. O pessoal do Chile aqui acompanhando a gente, o pessoal do suporte já colocou aqui nos comentários. Eu vi que não temos legendas simultâneas, mas depois de finalizar a live, daí sim a gente vai gerar toda a legenda. E vai gerar de legenda também em inglês e espanhol. Certo, pessoal? Então, ali, isso aí, eu acho que é bom até a gente colocar essa parte do... Ó, pessoal, eu estava, eu estava na terça-feira, tem gente chegando hoje, mas pelo que eu estou vendo, a maioria do pessoal já estava na terça-feira. Olha só. Chegando hoje, mas via reprisa. Ah, olha só. Já está valendo. Já está valendo, né? Já está valendo, pessoal. Bom, então, vamos lá. Na live de hoje, então, na terça-feira, a gente teve um convidado. E na live de hoje, nós temos, então, três convidados. E esses convidados, eles são, então, graduandos de arquitetura. Então, isso significa que eles estão ali no último semestre da faculdade, né? Com quase um pezinho já ali para fora da faculdade. E eles vão compartilhar, então, com a gente como eles passaram a transformar horas de trabalho em minutos ainda na faculdade. E como essa parceria BIM, que começou ali na faculdade, virou uma sociedade. Então, hoje em dia, eles já montaram o escritório deles. Então, a gente vai conversar mais sobre isso aqui durante a live. E a gente vai mostrar também para vocês alguns detalhes e projetos de interiores. E um desses projetos que a gente vai mostrar aqui foi um dos finalistas do Oscar da Oficina Criativa, que é o Mapa Academy Awards, na categoria de Melhor Cozinha. E, inclusive, pessoal, a gente achava que esse projeto era um projeto que ia ser executado, que era isso que a gente imaginava. A gente falou disso ontem, né? A gente até postou isso para vocês terem uma noção do talento desses nossos convidados. Quando a gente teve contato com os projetos deles, a gente achou que eles não eram graduandos, não. É que eles já tinham anos de experiência. É? Então... Eles arrasam e eles estão aqui para contar um pouquinho dessa história hoje. Como é que é essa história de transformar horas de trabalho em minutos, de projetar em parceria, de constituir parceria e virar sociedade antes de se formar? Como é que faz? Como chegaram... Quais são os desafios? Quais são as melhores práticas para tudo dar certo? Então, a gente está bem animado para ter essa conversa. Eu acho que vai ser demais. E acompanhando aqui nos comentários, eu vejo que vocês estão animados também. É. Então, a gente vai ver detalhes desse projeto, que, na verdade, foi um projeto que eles fizeram para a matéria da faculdade, mas está, sim, excelente. Vocês vão ver daqui a pouquinho. E também, pessoal, eles compartilharam com a gente, então, os projetos deles de graduação. Então, a gente tem ali os três projetos de graduação. A gente vai mostrar um pouquinho disso tudo, hoje também, aqui nessa live, certo? E tem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro de novo. João Pessoa, Tocantins, Pré do Rosa, Santa Catarina. Olha só. O pessoal do Espírito Santo. Para quem não sabe, né? Estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. É verdade. Estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Brasília, Distrito Federal. Uso reto em tudo já. E eu sou o natural de Santa Catarina, na verdade. É verdade. Certo. Então, acho que agora podemos dar as boas-vindas, que está a chance? Podemos, podemos. Estão animados, gente? Vamos lá? Os nossos convidados. Então, a gente vai receber agora o Tales Amaiara e a Ana Clara, tá, pessoal? Então, sejam todos muito bem-vindos. Olá, olá. Olha só. Oi, gente. Oi. Bem-vindos. E tudo certo? Vamos lá, então. Quem é o Tales? Quem é a Maiara? Oi, gente. Eu sou o Tales. Eu sou a Maiara. E eu sou a Ana. E a gente é o Estúdio Mavi. Aê. A gente já estava falando, né? Sobre o escritório e vocês. Já tem logo, já tem Instagram, já tem tudo, né? É uma caminhada, mas encontramos. Então, pessoal, acho que a gente pode começar, assim, a nossa conversa, né? Com uma pergunta que a gente, na verdade, gosta de sempre fazer aqui para todos os nossos convidados, né? Então, a gente vai contando um pouquinho da história. Mas antes, a gente quer saber se hoje em dia vocês passaram, então, a transformar horas de trabalho em minutos ao projetar, então, através do Revit. Então, nos contem, pessoal. Quero saber de vocês agora. Eu acho que, sei lá, pelo menos por mim, existe o Tales antes do Revit e antes do time Laranjinha na minha vida e o Tales agora, né? Que transforma realmente horas de trabalho antes que eu demorava muito tempo para fazer os projetos em questões de um dia, de minutos mesmo, né? E eu acho que as meninas entraram nessa mudança com a gente. Foi. E, além disso, a gente ainda usa um método que a gente consegue fazer tudo, os três trabalharem no mesmo arquivo, né? A gente utiliza o arquivo central. Então, o Revit possibilita que a gente trabalhe mais rápido ainda. Como a gente é três, a gente encontrou esse meio como uma forma de a gente conseguir mexer todo mundo no mesmo projeto ao mesmo tempo. Então, a gente criou, assim, metodologias de divisão mesmo de trabalho, sabe? E cada dia a gente vê o que dá certo, o que não dá e vai reconciliando tudo para melhorar. Mas o Revit, sem dúvidas, transforma horas de trabalho em minutos. E esse trabalho em três, com uma metodologia que todo mundo entende o que está fazendo ali dentro do Revit, facilita o nosso trabalho a mil, né? Porque um sozinho até que dá para resolver, mas três ali tem que pensar no mesmo processo, na mesma metodologia e o Oficina entregou isso aí de mão beijada para a gente. Foi o diferencial para a gente, que a gente conseguiu adiantar muita coisa atualmente justamente por causa do Oficina, né? Mas nem sempre foi assim, acredito eu, né? Teve uma labuta aí. Então, eu quero saber um pouquinho agora da história. Eles já adiantaram um pouquinho para nós, a gente já sabe um pedaço, na verdade. Agora que a gente já sabe que vocês... A gente e o pessoal que está assistindo já sabem que vocês transformam horas de trabalho em minutos. E agora, pelo que eu descobri, vocês multiplicam as mãos também. Multiplicam as mãos e dividem o tempo, né? A gente sempre diz que quem trabalha de maneira colaborativa e de maneira integrada multiplica as tarefas e divide o tempo ainda mais. Então, é muito potente, né? Na beira de um deadline, é extremamente potente você dividir. Claro que, além de toda a questão de divisão estratégica dentro do software, requer também um alinhamento entre vocês. Que a gente já viu que vocês são bem alinhados. Isso é o essencial para tudo funcionar muito bem, né? Quem vai fazer o quê? Divide as frentes de trabalho e vão avançando. Parabéns. E só explicando, talvez, aqui para quem não saiba ainda sobre isso, né? O que eles estão falando? O que eles estão falando? Como assim? Dá para trabalhar no mesmo arquivo? Que loucura é essa? E quando a gente trabalha em Revit, existe essa possibilidade de a gente fazer um... O que a gente chama de um arquivo central. Então, a gente vai ter um computador ali que vai ficar o arquivo central. E depois a gente consegue através de uma rede. Então, o melhor é até... Pode ser para o Wi-Fi, mas a gente até recomenda que seja feito por cabos. Fica melhor. É possível, então, acessar esse modelo central. E cada um vai ficar com o modelo local. E todo mundo trabalha ao mesmo tempo. E conforme vai trabalhando, a gente vai, então, jogando para esse modelo central. E ele vai sendo atualizado. E o projeto vai sendo criado instantaneamente por todo mundo. Então, não tem aquela coisa... Ah, eu trabalho um pouco, mando para ti, mando para o outro. E daí, quando vê o arquivo, não fecha mais. Porque um fez uma coisa, outro fez outra. E daí, já não tem mais o que fazer. Não tem mais toda essa dinâmica, digamos assim. Fica muito mais tranquilo. Inclusive, a gente costumava usar bastante, né? Usava demais. Porque é muito bom. Você tem a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa vai construindo as paredes, a outra já vai anotando. Um vai fazendo a parte da marcenaria, o outro vai fazendo a parte da iluminação. E aí, quando vê, você está com o projeto. Você vai multiplicando. É muito, muito, muito prazeroso ver a coisa também se construindo toda ao mesmo tempo, né? E para quem já teve um pouco de experiência com, por exemplo, aqueles arquivos do Google, Google Docs, Google Drive, né? Onde você trabalha no mesmo arquivo. É exatamente a mesma coisa. Só que é um projeto, né? Você vai construindo tudo ao mesmo tempo. Exatamente isso. Mas... Tem dúvidas, acelera mais ainda. O processo de projeto. Para a faculdade, é perfeito. Porque, geralmente, é três, quatro projetos ali simultâneos. Então, a gente conseguia dividir várias faças, assim, de trabalho e conseguir entregar nos prazos, né? Perfeito. Muito bom. E, geralmente, não sei para vocês, né? Mas, para nós, pelo menos, os últimos semestres da faculdade, eles eram sempre em grupos. Então, trabalhar dessa forma acaba ajudando bastante. Eu não sei se é assim também para vocês. É. É, sempre foi. Foi uma jornada, né? Eu acho que ali no início do semestre, nos inícios da faculdade, né? Eu descobri o Revit no terceiro semestre ali que a gente teve na faculdade. Só que eu amei, assim, porque trabalho no AutoCAD, no SketchUp, para mim, foi uma tortura. Eu não conseguia... Eu precisava ver o objeto ali em 3D, né? E... Só que eu entrei nesse mundo do Revit, só que na faculdade quase ninguém entrou junto. Então, eu fazia muito trabalho sozinho e tudo mais. E aí, eu encontrei as meninas que tinham trabalhos incríveis, assim. Aí, eu fui meio que testemunha de Revit para elas. Fui conversando, fui falando que tinha metodologia, que dava para ser. Eu apresentei vocês e foi, tipo, esse processo, assim, para a gente conseguir se juntar. E a partir ali da faculdade, a gente começou a fazer tudo junto. E chegou um momento que a gente não fazia mais sentido a gente estar separados, né? A Maiara até brinca que não fazia mais sentido a gente ser nós, ser os três, né? A gente tinha que ser um só. E aí, foi que surgiu toda essa ideia do estúdio, uma via a partir do Revit e da metodologia do Oficina, né? Foi. A Matalha de Talhos foi gigantesca, assim. E eu falo especialmente por mim, porque eu fui a última a me render ao Revit. E ele persistiu até o último segundo, até me convencer de que o Revit era bom, de que a metodologia do Oficina era a melhor de todas. E foi. E daí, quando eu entrei, a gente começou a conciliar tudo e foi encontrando formas de a gente trabalhar junto. E principalmente essa questão do arquivo central, eu acho que foi o que foi definitivo, assim. Que a gente viu que a gente realmente poderia trabalhar junto, porque nossas questões pessoais, assim, já eram alinhadas. Então, as ideias eram as mesmas, os gostos eram os mesmos. E aí, quando a gente encontrou essa metodologia de poder trabalhar todo mundo junto no mesmo arquivo, compartilhando ali o mesmo projeto que está sendo desenvolvido, foi, acho que, o pontapé, assim, do Mavi, digamos assim. A gente até teve uma matéria de Revit na faculdade, no terceiro semestre, né? Todo mundo aprendeu, mas foi uma matéria, assim, que o Revit não tinha aquela carinha bonitinha, igual tem na oficina, né? Os modelos de vista e tudo mais, era uma coisa tudo muito mais bruta. Gambiarrado. É, e aí a gente aprendeu, assim... É o clássico duro, difícil. É, e aí, pelo Revit não ter uma visão, assim, muito interessante, até para os clientes, né? Para a questão de interior e tudo mais, foi uma, assim... Acho que até por isso que a Mayara não gostou tanto dele inicialmente. Mas, depois, né, conhecendo o curso de oficina e vendo como que vocês trabalhavam e tudo mais, mudou o jeito de ver o Revit, né? Então, foi a partir disso que eu comecei a mexer mais no Revit e aí, assim, a gente conseguiu com que todo mundo trabalhasse nele. Fica aquela impressão, né? Porque, por exemplo, o que foi nos passados lá na época era fazer bancada com piso, fazer modelagem no local, e isso aí é uma tortura para quem está projetando. E a partir do momento que a gente descobriu a questão das chapas e tudo mais, isso mudou totalmente a nossa perspectiva do Revit, né? A matéria da faculdade, então, foi pior ter tido do que não ter tido, no fim das contas. Foi uma péssima primeira impressão. Foi um arranco, assim, no Revit, foi isso. Deu uma assustada, deu uma assustada. Não, e aí você vê um software super técnico, né? E, ao mesmo tempo, complicado de utilizar. É engraçado porque quando as pessoas têm o primeiro contato com a gente, a gente diz que é simples, belo e fácil de utilizar, as pessoas, não, peraí, é Revit mesmo? É, você está falando do mesmo programa, né? Eu acho que foi um susto que a Mayara teve, eu mostrei o vídeo para elas, né? E a primeira coisa que elas falaram, tem como fazer isso no Revit? É simples assim? Eu mostrei um vídeo de vocês de maçanaria, de detalhamento, e ficou de cara. É, na maioria das vezes, o resultado, ele fala por si só, e aí gera aquela, não, peraí, como assim? Tem uma coisa que eu não estou sabendo. E, Mayara, é legal porque tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, eu acho que vale perguntar, a gente sempre diz que o maior arrependimento de quem teve resultado é não ter começado antes. Com certeza, eu me entendo. É verdade? É verdade. Eu e a Ana, a gente já está há quatro anos juntos, assim, sendo dupla, então a gente fez todos os projetos, autocad, esquete, autocad, esquete, era uma tortura, assim, uma tortura, sempre uma correria, a gente, eu digo que a sorte é que a gente sempre deu certo, a gente sempre se entendeu, então a gente conseguia conciliar, mas a metodologia não ajudava. E aí foi no sétimo semestre que o Thales apareceu, e aí era, ó, conversinha daqui, conversinha dali, até ele conseguir convencer. E daí, nesse semestre ainda, a gente fez, a Ana se convenceu a usar o Revit, eu falei, não, vamos fazer, corta no autocad. Aí também, usando o modelo central, ficou de fora. É, aí foi. E daí eu ainda fiz corte, fachada e tudo mais, no autocad, a Ana pegou e fez o projeto todo no Revit, e a gente entregou os detalhamentos do autocad, porque a minha cabeça ainda estava em negação. E aí, quando foi no oitavo semestre, que a gente fez a residência, a gente convenceu o nosso professor a deixar a gente fazer trio, né, porque as matérias eram sempre em dupla, os projetos. E aí, nesse semestre, por algum acaso, ele deixou e falou, não, vocês podem fazer um trio, mas a gente vai cobrar, né, o que é de três. Exato. E aí, mas com o Revit foi fácil, tá? Eles falaram, não, fiquem tranquilas, porque a gente vai dar conta, é possível e a gente vai conseguir fazer tudo. E daí, hoje eu vejo que se tivesse me rendido antes, teria sido muito mais fácil. E o que que, agora eu tenho uma curiosidade, né? É, o que te limitava. Qual que era, tinha medo de não conseguir aprender? Eu acho que sim. Eu era muito receosa, eu acho que foi, eu falo que essa matéria foi como se fosse um trauma, assim, sabe? Porque eu realmente não aprendi nada. Eu decorei, porque era cada aula o professor passava um passo. Tipo, hoje vamos aprender a fazer parede. Na próxima aula, vamos aprender a fazer piso. Só que, assim, era uma coisa muito sistemática, sabe? Não era uma coisa que eu queria. Exato. Então, era uma coisa muito rígida. E a gente, como arquiteto, pensa logo no interior, né? Como é que a gente vai fazer uma decoração? Como é que a gente vai fazer um mobiliário? Uma marcenaria? Sabe? E aí, eu acho que eu fui criando vários bloqueios, assim. E daí, eu tinha, eu acho que eu tinha receio, medo mesmo, de me render ou de não dar conta. Mas, aos poucos, fui conseguindo, assim. Daí, o Thales, a gente assistia as aulas juntos. E eu falei assim, não, acho que eu preciso comprar esse curso. E aí, eu comprei. E daí, acabou que, na residência, a maioria das marcenarias, no fim, eu fiz, assim, sabe? Olha só! Trouxe aulas e fazendo. Então, foi tudo aí na hora, mas... E é gostoso demais, né? Aí, voltou. É muito. A cenaria foi puxada mais pelas duas aí no projeto. Elas foram as comandantes dessa área. A parte, assim, de ver cada acabamento, né? Que a gente escolheu o projeto. Como a residência tinha vários ambientes, né? A gente trouxe vários tipos de acabamento específico para cada ambiente, para cada cômodo, né? E aí, a gente foi escolhendo cada um, um por um, vendo exatamente onde ia ficar, a questão de decoração, os metais dos banheiros, das bolhadas. A alegria delas de aprender a fazer cava, colocar os puxadores na marcenaria, foi uma loucura, assim. Elas não acreditavam que dava para fazer isso ali. Não, pega lá só um cortezinho, e tem corte oval, tem corte retangular, tem corte de tudo quanto é tipo, e era só cortar e pronto, estava feito. A gente pode, inclusive, já que estão falando desse projeto, não pode mostrar o projeto, a gente vai falando, né? Você sabe que a história de quando a gente criou o sistema de cavas, a gente foi... Porque, assim, cada vez que a gente ia fazer um projeto, ia cava e a gente ia acumulando ali, biblioteca, né? Como muitos fazem, até em vários softwares, né? Normal você vai. Agora, com o mapa, a gente está sempre dedicado a desenvolver. Então, vamos fazer cavas. Aí você vai lá no Pinterest e vê todas as possibilidades de cavas possíveis. E é por isso que vocês têm essa praticidade hoje. E é legal... Não, e é legal porque na época que a gente desenvolveu, o estudo das fresas, que é uma das coisas que muita gente pergunta, ah, não, mas essa cava aí, da onde veio, né? Então, cada uma delas tem uma fresa específica para ser executada. Então, fica tudo muito mais fácil para conectar com a marcenaria lá depois, né? Vou mostrar. Legal que vocês aderiram e usam bastante. E era uma casa bem grande, né? Eu achei, pelo menos. Como vocês podem ver, a gente tem vários, vários projetos hoje para poder mostrar para vocês. É, aqui está tudo aberto, aqui em cima, inclusive. Estamos abrindo um deles, né? A gente até vê se a gente fica, talvez, melhor aqui. Esse projeto era... O escopo do projeto era uma residência para um casal, era um empresário e uma arquiteta, né? E por ironia do destino, a gente fez uma casa para um arquiteto. E... Era como era decidido, era sorteio, era como que era. Era definido pelo orientador. Foi. Ah, tá. E aí, questão de programa, tinha duas coisas principais, né? Que tinha que ter uma área para escritório específica, né? Porque o... Ah, aqui. Um dos casais recebia muitas visitas, assim, ele era empresário e tudo mais. De clientes. De receber clientes e tudo mais, fazer essa visita. E tem uma estação de trabalho para os dois, né? Separada ali do restante da casa. E uma área social... Uma área social, assim... Abrangente, assim. Uma área social ampla, porque eles gostavam muito de fazer festa, receber amigos. E para eles, essa parte social importava muito, né? E uma área íntima, reservada, que fosse ali a parte dessa área social, né? Aí, a gente fez a divisão dessa casa em quatro blocos, basicamente, né? Que tem a área aí do... Área de trabalho, um bloco específico para serviço, que seria essa parte aí da garagem. Uma ampla área social, que é toda conectada. E a área íntima ali na pontinha, que tem toda uma vista ali para o lago e para uma ponte, que é marcante aqui em Brasília, né? Projeto em Brasília. Chamou bastante atenção. Agora a gente vai ver o trezeiro, talvez o pessoal vai conseguir entender melhor até. Que essa cozinha aqui, essa que foi a finalista, né? E também tem essa parte aqui social. Vamos passar aqui para os detalhamentos de interiores, né? Por isso que a gente, quando viu isso, a gente pensou, não, esse projeto, o pessoal já é formado, já está... Foi executado esse projeto. Foi isso que a gente pensou, na verdade. É, então... Porque está tão completo, tão bem desalhado, assim, a gente ficou realmente impressionado com todos os detalhes. Vou só dar um zoomzinho aqui, que a gente consegue ver. E aqui depois vai tendo toda a parte, né? Da... Dos cômodos, né? Separadamente. Então, esse aqui foi um dos... Esse que foi o projeto, no caso, finalista. Foi. Uma coisa engraçada é que a marcenaria nem era, assim, pré-requisito para entrega final, digamos assim. O professor falou, se conseguirem, façam. E daí ele pediu o detalhamento de uma área molhada. E aí, no fim, a gente fez cozinha, fez banheiro, fez quarto, fez tudo o que precisava e o que não precisava, porque a gente conseguiu, deu tempo e saiu o que saiu. É que quando você vê, já foi, né? Sim, exatamente. Ficou muito bonito, assim, a composição das cores também. A gente achou muito legal. Tem uma história por trás disso aí, né? Como é que é o conceito? As contas. Foi o conceito que a gente usou, que como a residência era em Brasília, o terreno era aqui mesmo, foi dado esse terreno para a gente, e uma das questões que eram, assim, um ponto principal era a valorização do Lago Paraná, que esse terreno, ele tinha uma vista para o lago, que é um ponto turístico aqui na cidade. E aí, então, a gente pensou, por que não, né? Revalorizar a cidade. Então, a principal questão que a gente pensou foi criar esse contraste. Como é que a gente tem duas estações bem marcadas, né? O verão, o inverno. A gente pensou, vamos trazer isso para o projeto. Então, a gente tem cores que são marcantes, a gente tem, né, as paredes de taipa de pilão que remetem a essa terra. Tem uns materiais que são mais brutos, assim, né? Mais rústicos. rústicos, exato. E a gente usou isso também nas cores. Ao mesmo tempo que a gente tem ambientes super coloridos, assim, a gente tem outros que são mais neutros. Então, eles se equilibram. Ao mesmo tempo que se contrastam, eles acabam criando um certo equilíbrio entre eles. Ficou muito legal. Olha, eu já pergunto aqui do Tim Laranjinha, eu quero saber se eles vêm para o próximo Mapa Academy Awards em busca da vitória. Com certeza! Dessa vez, tentar enfiar com dose tripla, né? Olha! Muito forte! Foi por pouco, hein? É que estava muito difícil escolher a pessoa. Realmente, os projetos, assim, estavam muito bons. Foi, assim, realmente por pouco. Mas quando a gente chegou, na final, a gente nem acreditou. Foi uma surpresa. e a gente viu lá os comentários, a gente acompanhava dia e noite, a contagem estava assim... Acirrada. Exato. E daí, no final, foi e a gente nem esperava. Vocês estavam infiltrados lá. Estavam. A gente convocou todo mundo. Fiz contagem de votos. Todo dia, alguém acordava, fazia contagem de votos para ver como estava. vocês conhecem isso. Por isso que vocês só enviaram, na verdade, a parte da cozinha, né? Ali para a... Foi. Para a cozinha e depois e aquelas outras áreas sociais. Essa parte desse detalhamento, a gente não tinha visto, por exemplo. Não, a gente tinha só o projeto, né? É que a gente limpou o arquivo para poder mandar, que a gente queria dar foco nessa área social. Mas tinha bem mais coisa. Eu confesso que eu gosto de passar, eu sempre digo isso, gosto de passar um tempo com os projetos de vocês. Passo um bom tempo degustando o projeto de vocês. Para quem viu hoje, a gente até postou um pedacinho da parte do lavabo ali. Isso. Que tem toda uma questão de paginação ali dos investimentos. Não é esse ainda, mas vocês podem ver que já tem todo um trabalho ali de paginação. Olha aí, ó. Então, um trabalho muito bem feito. Olha, essa vista está incrível, hein? Então, assim, a gente ficou impressionado, né? Sem dúvidas, ficou impressionado. E compartilhando um pouco, foi muito prazeroso passar um tempo analisando os projetos de vocês. Foi um bom deguste, assim, de projeto. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. A gente também gostou bastante, né? De fazer esse projeto. É um prazer, assim, ter que modelar, detalhar cada espaço, pensar em cada ambiente, cada detalhe. Foi muito bom. E foi esse projeto que foi maturando a nossa ideia, né? De nós terem juntarmos e pensar, né? E fazer algo juntos depois da faculdade. No início, pelo menos eu lembro ali no perfil do Instagram, até quando a gente começou a postar esse projeto ali na nossa página, que a gente postou ali no nosso Instagram, eram três contas, né? Foi aí o momento que a gente decidiu, né? Não faz mais sentido cada um ficar postando o seu se é tudo feito junto, né? Então, a gente falou vamos juntar e vamos fazer um só. Aqui, a gente tem até um detalhamento. Um detalhão para cinco ali. Olha só, pessoal. E tudo isso feito em Revit, né? Então, muitas pessoas, né? Nunca viram um detalhamento assim em Revit. Não tem realmente essa ideia como vocês falaram que é duro, que não dá para fazer, que não serve para interiores, vai servir só para arquitetônico ali, vai chegar nos interiores, ah, vai ter que ir para o sketch, sei lá. Vai ter que ir para uma outra ferramenta. E é totalmente possível, né? Só ver esse projeto aqui que a gente tem certeza absoluta disso, né? Esse detalhamento do box ainda, a gente fez de duas maneiras ainda. Tem um que a gente fez realmente com a modelagem e outro que a gente fez por linha. Então, o Revit tem essa versatilidade, né? Você pode ter os detalhamentos ali já pré-modelados mesmo e você pode criar um conjunto de detalhamentos, né? Que já são bem específicos por meio de desenho. Então, o Revit ainda tem mais facilidades ainda. Dá a possibilidade dos dois mundos, né? Isso. Quando você tem detalhes que se repetem, sem dúvidas, pode ser um bom artifício. Aqui já é um outro banheiro. São vários banheiros, né? São vários banheiros. São vários banheiros. Foram muitos banheiros. Estrela dessa residência essa quantidade de banheiros, né? Hoje não era obrigado nenhum. Era só obrigado eu vou detalhar um deles. É, eu escolhi uma área molhada para fazer o detalhamento. E daí saíram todos eles. O que aconteceu quando eles entregaram tudo? É, está curioso para saber. Qual que foi a impressão do pessoal? Todo mundo fica deslumbrado, né? O professor, o professor que é um pouco, trabalha muito com o Cade, né? Ele falou, isso tudo que vocês fizeram foi no Revit mesmo? Porque, de novo, é aquela visão travada daquele desenho feio. E quando ele viu essa quantidade de detalhes, tanto das peças que a gente fez a paginação com os detalhes de friso dos azulejos e tudo mais, ele ficou realmente impressionado. E foi até uma coisa que a gente quis, o professor deu asas para a gente, né? Tem tantos banheiros assim, porque, como não era um projeto que realmente ia ser executado, ele falou, ah, façam aí para vocês testarem todas as possibilidades. Então, aí tem banheiro com lavabo, tem banheiro com pia de piso, tem banheiro com pia embancada. Então, a gente foi... Ele falou, testem tudo aí que vocês têm. E o Reft deixou a gente testar tranquilamente todas essas possibilidades na arquitetura. Aproveitamos todas as... A gente viu que teve várias tipologias, realmente. Várias exploraram muito bem a marmoraria do projeto, não só na questão dos nichos ali, que vocês fizeram, mas também nas bancadas, né? A gente viu vários modelos diferentes, soluções diferentes dentro desses banheiros. Um detalhe bem interessante aqui, que a gente consegue ver, inclusive, até a parte do sifão, né? Deixa eu passar mais para mim. E para quem está no card, isso aí não é um desenho que está aí no corte, não. É o sifão mesmo, o modelo construído que está ali inserido. Então, eu acho que até apareceu no 3D antes, né? Olha só, tem um pessoal aqui comentando, ó, que o Thales também influenciou ele e a todos se conhecem. Testemunha de Revit. O Thales é a maior testemunha. Lá na faculdade, se alguém precisa saber de alguma coisa de Revit, já sabe até quem procurar. Que legal. Já virou famoso, então, Thales. Virou. Mas é que também, né? Uma pessoa, eu imagino, não sei como foram a entrega dos colegas e vocês. Como que foi essa... Olha aí, os colegas também. Mais um comentário aí, ó. O Cadu falou que o Thales empurrou o Revit para todos na força, quase. Todo mundo testemunha. O Thales deve ter sido assim, ó, tô indo, ó. Quem quer, vem junto, quem não quer, fica para trás. Não tem gente nessa opção. Ou vai todo mundo, ou vai. Pegou todo mundo e vamos, pega ele. Puxa e empurra. Exato. Foi muito tempo de uma jornada sozinho, eu precisava trazer mais gente para o meu lado. É, tá certo, tá certo. A gente sabe bem como é que é, passamos alguns bons anos aí sozinhos. Olha aí, amarelinho, legal. Esse aí, por exemplo, o nicho, a gente já fez de forma diferente. Se a gente fazer com pad, a gente fez um recorte na parede e fez o acabamento também com o próprio revestimento amarelinho. Que legal. Então a gente buscou todas as possibilidades que o heft tinha para a gente modelar e fazer todas as possibilidades aí. E aí o pessoal do CAD deve estar perguntando que trabalheira fazer todos os desenhos, né? Tem que fazer o 3D, tem que fazer a elevação, tem que fazer a planta. Ô, Jéssica, acho que esse é o momento propício para você falar... Vou até tirar o zoom aqui para mostrar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso também, para quem está na galera do CAD, eu quero saber até a votação, Marcos, como que está a votação? Vamos lá, agora acho que já está na hora de a gente encerrar aqui, 88 votos, claramente o pessoal que estava na terça. Aí, vamos lá. Olha só, 53% das pessoas não vem a hora de começar a projetar em app. 8% usa para tudo, mas quer melhorar. 11% usa, mas não para interiores. E, claro, não dava para marcar mais de uma, né? E teve 6% ali que tentou e acabou voltando para o CAD, o sketch. Tá, então, para quem... Então, dá para dizer que 100% das pessoas aqui, somando todo mundo aí. Se a votação ali do uso para tudo, mas quero melhorar fosse menor, mas é 30%, a gente, então, sabe que todo mundo aqui quer melhorar. Então, para quem ainda está na AutoCAD, no SketchUp, tem algo que é super importante, a gente sempre explica em todos os vídeos do YouTube, nas lives, sempre. É muito importante. Mas o igual, eu sempre vou repetir. Então, para quem não sabe, quando a gente trabalha aqui em Revit, a gente trabalha com base no modelo único. Então, o que vocês estão vendo aqui, que é uma vista 3D aqui, é todo o modelo. E tudo isso, não é que eles foram lá e foram desenhando cada um, igual a gente fala da AutoCAD. Não. Tudo isso é partir desse mesmo modelo. Então, isso aqui, eu estou falando desse banheiro aqui, mas isso vale para o projeto como um todo. Então, essa planta baixa, essas elevações, os detalhes, todos vão partir desse mesmo modelo. Então, para essa planta baixa que existir, o que vai acontecer? Vai ser passado aqui um plano horizontal e a gente vai pegar esse plano horizontal e olhar para baixo e vai, então, gerar essa planta baixa aqui. E o mesmo vai acontecer aqui para as elevações, só que a diferença é que, em vez de passar aqui esse plano horizontal, vai passar aqui um plano vertical e vai gerar, então, todas essas elevações. Então, só isso, faz com que a gente transforme os trabalhos em minutos. Por quê? A decidir aqui nesse projeto que a bancada vai ser menor ou sei lá, nesse caso aqui como se fizeram tudo, né? A gente vai fazer um nicho de marmoraria agora, já não vai mais ser pintadinho. Então, eu troco aqui no 3D, vai trocar aqui na elevação, vai trocar em todos os lugares, vai inclusive aqui dentro do Revit tem também uma possibilidade que a gente consegue quantificar tudo e basicamente o que isso significa é que a gente tem como se fosse um Excel aqui dentro. Um super Excel que está reportando todos os dados que você coloca no projeto. Então, imagina que você construiu uma peça de marmoraria, essa peça ela já vai ser reportada em tabela para você com área, quantidade, no caso, qual vai ser o tipo da pedra, qual vai ser a espessura, todos esses dados são reportados automaticamente. Então, aquele negócio de ter que ficar contando quantidades para fazer a partir do quantitativo final ao comentário não existe aqui justamente porque conforme a gente vai construindo o software vai recolhendo essas informações para a gente e nos entrega depois. E a gente sempre diz que tem duas coisas aqui que são mitos e que dão muito trabalho no AutoCAD. Uma delas é o corte e a outra delas é a tabela. E o corte aqui serve muito para conferência, para quem trabalha em Revit já sabe. Passa um corte para ver como é que está ficando. Não é tem que fazer o corte. Passa um corte para ver como é que está ficando. Porque você está o tempo inteiro trabalhando no 3D e você vai usando o corte como ferramenta de visualização. Olha só. O corte como ferramenta de visualização. E a tabela é a mesma coisa. Ela serve para a gente ter controle sobre o projeto mas ela também serve para a gente conferir se tudo está indo de acordo com o que a gente planejou. Isso pode ser não só em quantidades mas também pode ser em escopo orçamentário. Você tem a meta que você tem de gastos ali no investimento do seu cliente então você consegue ir medindo conforme as etapas por essas tabelas. Exatamente. E a melhor parte de tudo é que não dá aquela trabalheira toda. Chega a ser prazeroso ver as coisas sendo geradas para a gente. Nesse projeto a gente até deu uma noção em questão de alguns azulejos especiais que a gente usou no projeto. A gente conseguiu fazer esse quantitativo e mostrar para o professor que ele tinha solicitado e aí a gente modelou lá pegou a área pegou a quantidade de peças e conseguiu dar um quantitativo realmente usando esse Excel do Revit que ele tem. É, sem dúvidas você consegue saber quantas caixas de revestimento você vai ter que comprar. E depois quando a gente pensa nisso para os clientes a gente já consegue ter uma ideia então já do orçamento só com isso então a gente já tem já vai saindo ali o orçamento automaticamente e não tem como chegar lá na loja e comprar errado. que isso pode acontecer contei errado estava meio distraído um dia ruim na verdade até às vezes tem atenção ficar contando ali um por um vou contar por exemplo as tomadas que tem no projeto imagina tem que ir cômodo por cômodo vai ter que ir cada um cômodo anotando cômodo tal fiz você vai esquecendo umas pelo caminho tipo no cômodo um já esqueceu uma no outro aí tocou o telefone o whatsapp chamou já era hoje eu acho hoje eu acho que eu me arrisco a dizer que é mais fácil modelar o interior no Revit do que a parte arquitetônica sem dúvidas e várias contradições eu vejo eu que fui resistente eu vejo por exemplo essa coisa de usar o corte pra tudo pra tudo você quer fazer um ajuste mínimo você passa um corte no final o desenho tá todo cheio de corte teste mas aí vai lá no modelo de vista oculta e assim é uma loucura e outra coisa que me deixa impressionada é a hora de fazer detalhamento as vistas eu nunca vi uma coisa tão fácil de ser feita é fazer as vistas e montar a prancha eu falo todos os dias que pra mim isso aí é a maior facilidade do mundo você não tem que ficar desenhando uma por uma e mudou lá no 3D mudou em todas as vistas e tudo é é simplesmente minutos é a gente sempre diz que nessa parte costuma ser doloroso né nossa não é não é não os fluxos tradicionais né de autocad de sketchup chega na hora de fazer a parte executiva primeiro que você tem que ver se tá tudo certo aí se você conseguir fazer isso obviamente vai passar alguma coisa você vai começar assim ai agora tem que anotar aqui ai não posso esquecer daquele outro negócio e aqui é diferente né você tem ali o navegador com tudo que você construiu tem a prancha você vai arrastando arrasta e ele já trocou a escala troca tudo 70% do trabalho que tá feito já é só se divertir sim aí você clica no material e ele diz ah isso aqui é o material tal modelo tal fabricante tal código de fabricante tal uma coisa que o professor ficou acostumado é que a gente colocou o tipo de rejunte que ia ser usado em cada cada azulejo cada piso porcelanato que a gente colocou a gente colocou o tipo de rejunte que ia ter lá a marca código e tudo e ele falou o que é isso gente o que é isso o que é isso esse livro ele não tinha chego ainda legal legal então dá pra dizer que você já se destacar começar a se destacar já na faculdade por causa do médico sim com certeza e isso também é algo que vai se refletir agora também quando vocês estão iniciando nessa jornada vocês estão já já estão com o pé de cada lado já né é verdade eu tô mais me aproveitando já no mercado do que na faculdade já já estão ali na porte de saída já né a cabeça já tá mais no mercado do que na faculdade a gente já não vê a hora assim de acabar a faculdade começar realmente né toda a nossa carreira nosso escritório nosso estúdio a carreira de vocês já começou e faz tempo já tô vendo pelo menos uma coisa já tá encaminhada então é engraçado que pra nós isso também aconteceu assim tanto eu quanto o Marcio falamos um pouquinho pra quem não sabe ainda acho que poucas pessoas talvez saiba não sei mas a gente vai contar até um pouquinho mais sobre a nossa história na primeira aula da jornada de eficiência foi-se lá na segunda-feira mas a oficina criativa na verdade ela surgiu na época da faculdade perfeito não tinha nome da oficina criativa na verdade na verdade nem tinha nome né não tinha nome funcionava imaginando como que funcionava não sei mas funcionava a oficina criativa ela começou aqui e a gente começou então dando aula aqui de Revit pra os nossos amigos e isso foi na faculdade então depois daí que a gente se formou e continuou então daí sim que a gente começou a fazer os projetos e tal quando a gente já quando tava formado a gente já tava assim super pronto assim como vocês o Revit nos abriu portas sem dúvida nos conectou com os melhores projetistas nos conectou com os fornecedores por consequência disso e nos deu domínio sobre o que a gente tava fazendo no projeto a gente sempre diz que quem tem a fluência que você tem hoje em dia um pé dentro do da academia e outro fora tem anos de experiência que muitos arquitetos até hoje não tem porque você sabe construir se a gente perguntar pra pessoas que tem isso por experiência que a gente ouve dos nossos alunos que entram depois tem mais mais experiência entram com 10 com 15 com 20 anos de carreira e não não tinham essa visão de como é construir uma marcenaria na prática como é ter um trabalho de marmoraria sabe porque tem experiência de obra porque fez muito projeto mas construir né é do zero como se fosse um marceneiro como se fosse um marmorista dentro do projeto só quem tem contato com esse tipo de metodologia consegue e eu vejo que vocês tem uma fluência muito grande né demonstram isso inclusive com várias tipologias dentro do mesmo projeto experimentaram várias coisas foram dentro dos detalhes emergiram inclusive nessas diferenciações justamente pra poder avançar tão rápido então sem dúvidas eu posso dizer que vocês tem anos aí de experiência em construção de marcenaria e marmoraria estão mais que prontos pra questão do de projetos profissionais e de carreira porque no momento que vocês estão construindo ali e se atentam à questão do rejunte vocês estão em obra a única diferença é que vocês estão fazendo uma obra virtual e é por isso que a gente fala tanto que quem projeta em Revit e quem projeta em Revit dentro da nossa metodologia tem possibilidade de tirar um protótipo da construção que é como se fosse um estudo controlado em ambiente controlado virtual do que é a obra então no momento que você está especificando o rejunte você está lá na obra já você já está construindo ali dentro e o que é construir o que é diferente de construir senão o BIM então tirar toda essa informação essa inteligência é só resultado desse trabalho todo a gente viu dentro dos detalhamentos inclusive todas as esferas na questão ali a gente tem nos espelhos e tudo mais um trabalho de isso aí vamos lá essa lavaba legal porque tem todos esses detalhes tem essa parte do ele é um lavabo que tem a entrada ali separada da parte do sanitário a esfera ali e a bancada de novo a marmoraria com o sifão tudo na verdade é um projeto executivo se precisasse para a obra já estava pronta e a gente mostrar tudo assim como realmente seria até essa questão do azulejo que a gente escolheu foi uma coisa bem característica né e daí eu falei cara como é que a gente vai fazer isso porque esse era um dos azulejos que o fornecedor não tinha né esse das folhas a gente mostrou um videozinho o pessoal enlouqueceu hoje e aí o Tati falou não a gente faz eu falei como a gente faz ele não a gente faz daí a gente pegou o desenho de referência do fornecedor levou para o Revit e fez fez a peça e já era perfeito pode paginar pode pode tirar o quantitativo tá impecável não tem o que dizer não nada mais do que do que impecável porque esse momento você selecionar ali e pedir quantas peças tem pronto você tem tantas peças que você vai precisar inclusive de qual modelo de qual modelo a paginação certinha então claramente a gente tem a paginação por cima ali né eu vi e o corte na parte de baixo eu passei um tempo nesse lavabo hoje eu curti eu curti eu curti a gente adorou e e e o legal disso tudo é que vocês exercitaram aquilo que a gente sempre diz né que que vocês tem acesso a fluência pra construir o que vocês precisarem a gente sabe que o mercado de interiores ele é acelerado né todo ano a gente tem lançamento todo ano a gente tem variações às vezes de uma semana pra outra sai um lançamento e você quer usar aquilo em projeto quer apresentar pros clientes ter essa possibilidade de construir ali a peça e aplicar com esse nível de detalhe é essencial você você consegue tirar aquele detalhe ali fresco que é que é novidade e apresentar né ao invés de ficar esperando o fabricante ou enfim a gente sempre faz o trabalho de 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 estar antenado dentro dessas dessas novidades a gente sabe que as particularidades de projeto de interiores são inúmeras e eu acho legal quando 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 vocês falam inclusive que ah eu acho que interiores é mais fácil de projetar do que a arquitetura justamente porque você tem essa fluência toda de conseguir fazer o que quiser aí dentro a gente tem essas aletas aí que viram que é interessantíssimo o pessoal amou isso aqui a gente postou no instagram no início não tinha entendido depois que eu vi que era o mesmo cômodo na verdade as mesmas aletas mas aqui tá com cômodo e aqui é o outro né essa é do projeto confortabilíssima com esse com esse espaço que gira as aletas é incrível mandaram bem demais e era uma coisa que tava o pé direito aí é muito alto então tem alto né algum elemento assim pra dar um pouco mais dessa privacidade pra essa arete da televisão e um áudio ali mas a gente queria dar essa privacidade mas também dar essa transparência porque era um dos escopos do projeto dessa conectividade né e aí essa divisória aí de parinha de parinha indiana de parinha indiana foi o diferencial que a gente conseguiu arranjar ficou muito legal o mais legal disso tudo é que se isso fosse se fosse uma parede nunca teria esse efeito nem estético nem funcional não e outra questão que a gente queria manter é que essas paredes não fossem tão alfas né então tanto essas paredes de teca de pilão quanto as as divisórias a gente queria que elas mantivessem assim a mesma altura pra gente ter essa percepção visual de que são espaços assim diferentes né que a gente pode criar possibilidades diferentes mas ao mesmo tempo conseguir atender ao pré-requisito né que seria uma área de reunião então por isso que a gente escolheu integrar tudo assim né esse lounge pra ser um espaço mais aconchegante digamos assim e daí logo ao lado a gente tem a sala de jantar junto com a cozinha então a gente não não queria que isso fosse tudo fechado e queria aproveitar né realmente essa essa inclinação da cobertura que ficasse aparente e daí a gente criou essa estratégia aí ficou muito bacana ficou muito bonito né então o pessoal gostou bom é pra quem tá nesse lounge aí né não tem forma tudo isso né ficou muito legal e aqui ainda tem a parte dos quartos é e agora a gente vai ali já tem detalhes de cabeceira ali né o detalhe dois três detalhe três aqui acho que quem sabe dá um zoom ah e tem essa questão né a gente consegue fazer as curvas os cantos as boazerris né ah não beleza faço marcenaria mas consigo fazer marcenaria curva consigo fazer detalhe como o boazerri e pra quem não sabe o boazerri são essas moldurinhas uma moldura né que a gente coloca nas paredes geralmente a gente vai a gente pinta da mesma cor da parede né exato então tá aí a prova aqui é a prova ficou muito bacana ficou muito legal a gente tem o detalhe do cutineiro ó acontecendo a especificação das quantidade de detalhes executivo né que sai desse desse projeto a gente tem os embutidos ali a janela e a gente tem essa bela cabeceira aí com o boazerris acompanhando né eu achei legal o que vocês fizeram nessa parte do quarto vocês tem essa cabeceira e duas boazerris na divisão da mesinha da esquerda e da direita e no meio a mesma divisão na parte da cama ficou bem só eu gostei bastante as cores também não precisa falar nada ficou ótimo grandinha eu tô falando já aqui nos comentários quero muito ver os TCCs também e a gente tá com os TCCs abertos aqui impressionante a quantidade de detalhes aqui é a última página desses detalhamentos a gente tem vários como vocês podem ver aqui ficou bem legal quero falar um pouquinho dos trabalhos de vocês pessoal o que que são que você tá podemos podemos falar se o povo pede a gente atende vou te mostrar vou tirar o pessoal do chat quer ver os projetos aí aí a projeto arquitetônico agora vamos mudar um pouco o assunto quem quer ver aí os 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 trabalhos finais de graduação os trabalhos de conclusão de curso e a gente quer saber também como que tá sendo né fazer um trabalho do final de graduação em Revit pelo que eu vi aqui são enormes né são muito grandes não tem nenhum ali que é com medidas mas é mais simplesinho nada todos eles são nível de detalhe impressionante né nós temos aqui na época da graduação a Jéssica bateu o recorde aqui na faculdade eu acho que vocês aí pelo jeito são recordistas também de pranchas eu andei vendo ali nos PDF foi só a primeira parte agora vamos para a segunda a primeira parte é verdade como que funciona expliquem um pouquinho melhor isso que vocês nos enviaram foi entregue no semestre passado como que é foi é que aqui o nosso a gente chama de diplomação né são divididas em duas partes então a diplomação 1 e a diplomação 2 aí na primeira parte a gente basicamente tem que criar né assim qual vai ser a forma conceito toda a parte teórica por trás do projeto e daí nessa segunda parte que a gente tá fazendo agora a gente entra mais na parte dos detalhamentos mesmo sabe só que agora a gente tá assim a gente tá bem tranquilo pra falar a verdade porque sim vocês tão ouvindo a gente aqui é exato mas assim todo mundo falou que a gente conseguiu entregar mais do que deveria então eu acho que a gente tem outra prova viva do que a gente consegue fazer e assim o nosso orientador ele ele impulsionou bem a gente sabe pra conseguir desenvolver o máximo na primeira de formação então ninguém assim teve que fazer grandes alterações e agora é detalhar mesmo sabe quanto já vai e isso que vocês nos enviaram foi entregue na primeira ou já faz parte dessa entrega de agora foi a primeira agora vocês vão ver como é que eles chegam só na primeira etapa já não é brincadeira na primeira etapa o que sobra para a segunda então a gente está descobrindo agora os detalhes que a gente está fazendo então o que tem que fazer não está tudo certo já foi tirar férias é agora a gente está fazendo os destas é cálculo de calha de condutor vertical energia solar e por aí vai é bom que dá tempo para avançar mais para avançar mais eu fico mais pronto o orientador foi colocando lá coisa faz alguma coisa e isso agora só antes de a gente mostrar vou deixar as pessoas curiosas um pouco para perguntar antes outra coisa então como que está sendo a vida de vocês porque a gente falou que vocês estão já deve dizer que vocês já abriram o escritório de vocês então vocês têm um escritório de vocês já acontecendo vocês têm então o trabalho final de graduação eu quero saber como que é essa dinâmica no dia de vocês como que está sendo tudo isso porque também vocês fazem projetos para outros arquitetos tem isso também nos contem um pouquinho a rotina no caso então a gente não tivesse o poder de transformar horas de trabalho em minutos não não ia dar para fazer isso acho que racionar o tempo ia ser difícil porque basicamente a gente adiantou muita coisa do TCC mas a gente tem um tempo ali para o TCC que é um pouco mais curto e o resto a gente está procurando agora parcerias como a gente está iniciando agora no mercado acho que um pouco complicado a gente já de cabeça então a gente busca parcerias para a gente fazer modelagens ajudar na parte criativa e aí a gente vai como a gente trabalha com a gente consegue fazer as coisas mais rápido então dá para a gente trabalhar de manhã no nosso TCC e de tarde a gente já tem a taxa toda livre para trabalhar com os outros escritórios com os outros parceiros e tudo mais e o tempo que sobra ainda a gente ainda investe ali em desenvolver uma logo que está ainda em construção que nem sempre foi isso de uma via a gente passou por várias fases assim até a gente encontrar um nome que todo mundo tivesse de acordo mas agora as coisas estão fluindo o nosso foco é deixar tudo pronto para acabou a faculdade ali a gente já está tudo encaminhado para conseguir desenvolver mais projetos e deu para ver que vocês estão vocês têm esse foco e essa organização bem definida isso é importante posicionamento de marca o logo está bonita eu gostei bastante do nome porque é fácil de falar curtinho tem uma explicação do nome? então não tem uma explicação assim muito lógica mas a gente batia muito nessa tecla de ser um nome assim palatável ao ouvir assim sabe um nome bom de ouvir um nome fácil de falar e que fosse marcante e daí a gente sabia que a gente queria usar a cor azul porque ficou assim a cor azul é uma cor que a gente acha que chama sabe e que no final combinou tudo e daí pra ser bem sincero vamos contar a origem do nome Mavi significa azul em Azerbaijão olha só que legal é e daí a gente gostou Mavi 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 e ficou falando e tudo era Mavi somos Mavi e era assim pra ver se dava certo e no final e uma coisa que refletiu porque sempre quando tirava foto de arquitetura a gente principalmente aqui em Brasília que tem essa coisa do céu bem marcado a gente tirava foto e tinha o céu azulzão moldurando a arquitetura né e a gente falou é não tem como não ser esse né na psicologia das cores vocês mandaram bem também porque o azul ele não sei se vocês sabem a questão do azul da psicologia das cores mas vocês mandaram bem traz esse profissionalismo traz essa segurança o azul ele é ele é bom principalmente pra vocês que estão começando aí sem dúvidas já traz mais essa segurança por trás da marca eu gostei particularmente bastante fica fácil de falar né Mavi agora que o mundo já sabe disso acho que vai ter que ser agora Mavi agora tá oficializado batendo o martelo agora dois vogais as condições curtinho certinho foi bem definido tem um sentido tem um propósito vocês tudo isso colaborou não tem uma explicação pro nome mas no final foi uma junção de várias coisas que deu certo vocês fizeram o que? eles pesquisaram tipo vamos pesquisar azul em várias línguas foi o que que é azul e daí vieram várias coisas e daí a gente falou vamos pelo lógica né pelo óbvio azul em outras línguas e aí foi várias coisas estranhas e aí do nada no Mavi aí o Mavi já fez assim a gente falou opa aqui tem futuro muito bem muito bem ficou super bacana não sei se um de vocês tem também deixa eu ver nos pratos finais ah no fim tem todos os projetos né vou até dar uns mudou vocês mudaram já não é mais esse é logo ou é? a gente trocou todas as pranchas já não não eles atualizaram as pranchas a gente é logo isso estratégia de marketing é isso aí já ficou aqui tudo certo já tá com a louca ficou bem bonito bom então vamos para os projetos finais tem alguma preferência quem quer começar falar um pouquinho cada um deles tanto faz se quiser começar pelo meu tá vamos lá então então aqui vamos deixa eu só me achar é o é isso o meu é o que é o centro de apoio idosos com alzheimer eu peguei um terreno bem grande né eu queria fazer um acabei fazendo um projeto assim bem grandinho mas isso sem dúvida o Revit facilitou bastante né então ele fez com que eu conseguisse fazer tudo né para a entrega e aí eu escolhi esse tema por conta das minhas avós que elas têm alzheimer mas aprofundando em questão do assunto e tudo mais é uma doença que está assim é presente né e muitos lugares não tem esse preparo para esses idosos acontece muito deles serem deixados de lado darem muito trabalho em casa então esse centro é justamente para que eles possam viver em suas casas né são seis casas que cada uma delas tem oito quartos para eles e tem um centro ali que tem todas as atividades 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 para o corpo atividades para a mente atividade de convivência que é muito importante tem parte médica tem área de serviço tem área de administração e é um um local aqui em Brasília que é na um setor residencial e aí ele eu eu queria que ele fosse conectado né com essa parte residencial que quem estivesse em volta pudesse utilizar o espaço também né não ser uma coisa fechada então todo esse espaço esse edifício ele ele é aberto ao público também incrível muito legal aí ficou muito bonito assim até a questão a gente vê a questão da integração desenho em fluido aham ficou muito bacana não e o trabalho do grid ali é e a modulação se vê ali é muito clara né tudo muito é uma uma coisa que eu que eu quis utilizar até pra facilitar né a questão do módulo seguindo a estrutura de 4x4 aí eu consegui ter essa modulação e e um padrão né e aí eu utilizei a questão dos arcos também na dá pra ver direitinho na na fachada né dessa arcada e e esse módulo facilitou bastante isso e uma coisa que e notem que a gente já passou por uma quantidade de detalhes muito grande e a gente recém tá na plancha 7 24 eu posso até mais pedir os trabalhos finais pra vocês terem uma ideia geral assim mas como que faz um projeto desse tamanho imagina fazer tudo isso se não fosse se não fosse no Revis eu acho que eu não teria entregado nem metade do que eu consegui entregar você não estaria lá realmente foram foram muito são dois andares né desse edifício principal mais a cobertura e são umas seis residências sendo duas delas diferentes eu fiz de acordo com a necessidade da doença que ela tem algumas fases né então tem fases que precisam de mais atenção então além de ser um espaço todo planejado pra idosos né você tem que atender a necessidade dele deixar o espaço todo acessível também tem a questão do Alzheimer né o idoso ele pode esquecer onde ele tá ou o quarto dele então você tem que fazer uma arquitetura pensada pra eles né então as estratégias né cada quarto tem um nicho assim pra eles se identificarem e tudo mais que bacana e todo e um detalhe ainda que o projeto é em desnível né como a gente tá vendo aqui tem 11 curvas de nível 11 curvas olha só gente imagina na verdade eu não sei né porque quando eu você também não é quando eu trabalhava em AutoCAD acho que ainda não eu não tinha feito projetos em desnível que eu lembro assim achei que você ia dizer do então eu fico pensando eu não como que a gente faz pra projetar em CAD tipo tem que ter uma assim um controle um controle 11 ao meu tinha 5 tinha 5 então metade então eu fico imaginando isso né como que é muito mais difícil conseguir fazer isso num e aí dá um zoom no desenho 1 ali na parte dos arcos e vocês podem perceber que a gente tem uma uma diferenciação ali que claramente não foi feita no Photoshop né essa profundidade ela é automatizada então conforme a gente vai se distanciando existe uma configuração onde você consegue colocar essa pequena névoa como se fosse uma névoa que dá essa sensação de profundidade então nas elevações e nos cortes e aí fica tudo muito mais bonito né fica fica bem mais fácil também de entender ah não esse prédio tá lá atrás esse prédio tá aqui na frente então a gente consegue ter essa ter uma percepção assim muito clara assim de todos os detalhamentos aqui eu acho que os 3Ds até são e aí pronto 3D fala por si só o nível de resultado e complexidade que você conseguiu chegar e lembrando essa é a primeira fase do trabalho final pra quem tá impressionado aí ainda tem a segunda parte do trabalho final essa foi só a primeira entrega e como que é até eu quero saber assim de vocês como que é pros os colegas eles conseguem ou eles trabalham todos em Revit uma parte trabalha em Revit como que que é assim na nossa época a gente era os alienígenas da faculdade a gente era meio fora tem um alguns os amigos mais próximos nossos da faculdade eu acho que a maioria tá fazendo no Revit né acho que até é engraçado que um que tem uma o Cadu por exemplo que tá aí ele fala ainda bem que eu tô fazendo trabalho no Revit porque senão estaria lascado foram os convertidos ah é boa eu fico imaginando que é pra fazer com essa complexidade assim é muito difícil acho que dificulta a questão da tomada de decisão também imaginar tudo isso sim deve dar uma ansiedade muito grande muito legal parabéns ó o Cadu sim é é então e agora esse também foi um dos pontos positivos né a gente ficou mais focado na parte criativa e questão de detalhamento a gente fez eu acho que em uma semana assim toda essa parte de detalhamento o resto foi questão mais da parte criativa mesmo testando possibilidades e vendo que dava certo que não dava certo no projeto de cada um então realmente o projeto ali de anotação essa parte que a Mayara disse que era sofrida no Cade foi questão de semana é que geralmente na faculdade vai ser desenvolvido né e se falarem semanas mas tem uma ideia assim como que foi pra pra o período né no caso pra fazer tudo isso a questão de anotação foi o que três, quatro dias ali um dia a mais pra gente fazer a revisão ali a questão de modelagem demorou um pouco mais porque a gente ia testando várias possibilidades né então a gente testava forma isso então por exemplo no meu caso teve eu acho que 24 estudos diferentes de fachada e tudo mais e tudo tudo no Revit né vamos ver então vamos já aproveitar vou mostrar então agora o detalhes e no seu caso é uma cerveja e na nossa primeira conversa tu disse que era simples mas não tava falando sério não tá aí um complexo também essa faixa daí a gente viu que o projeto da Ana é gigante é acho que o terreno tinha quase 21 metros quadrados né então é o seu tem quantos meu é 1.800 não deixa de ser complexo não do mesmo jeito não é tão pequeno assim que o maior não não é não tá incrível nos conta um pouquinho mais sobre esse projeto dá pra ver vários detalhes também né aqui a gente tem arcos também aqui igual a Ana temos arcos o projeto a ideia é colocar uma cervejaria artesanal em uma área residencial né então uma das preocupações do projeto era como fazer essa transição das escalas né porque tem uma escala um pouco mais um pouco mais humana que seria a área ali do bar e uma área ali um pouco mais industrial que seria a área onde tem os tonéis pra fabricação da cerveja e tudo mais né além disso tem a área de serviço que é onde fica tudo ali o backstage da cervejaria né então o desafio maior aí foi pensar nessas três escalas do projeto né que tá inserido no meio de um contexto urbano e foi aí ficou muito bacana esse detalhezinho uma curva de nível laranjinha passando ali no meio tracejadinho e teve esse detalhezinho das partes amarelinhas também que eu reparei no momento quando eu vi eu remetei à cerveja acredito eu como o projeto é um pouco mais industrial os materiais são um pouco mais rústicos eu queria deixar algo assim destacar essa característica tanto da pra ser algo marcante como é uma área comercial né tanto pra ficar remeter à cerveja né então alguns detalhes assim específicos foi no amarelinho pra lembrar realmente a cevada a cor da cerveja e tudo mais muito legal ficou muito bacana os três projetos assim ficaram e o nível de detalhes assim olha o Cadu comentou eu tô esperando essa cervejaria ser criada pra ter um para ter um cestou pela frente muito bom muito bom muito bom muito legal é legal é que essas isométricas a gente consegue perceber bem né o projeto ali tanto da Ana que os detalhes a gente chega aqui nas isométricas a gente consegue visualizar os projetos com mais detalhes muito legal aquela parte da verticalização ele deu um o tom amarelo realmente ele deu ele quebrou né essa questão mais industrial veio bem marcado e aqui todo detalhamento da escada também muito legal e aqui as fachadas né igual o Marcos tava falando antes a gente tem essa essa profundidade né eu não sei mas eu acho que só eu acho que dava uma semana só pra fazer uma prancha dessa aí desenhando chegando essa parte do 3D aí e agora o projeto foi ali na hora da apresentação mesmo mostrar essa isométrica cortada ali mostrar as relações de altura e tudo mais os professores adoraram assim ficou bem claro assim como é a estrutura do projeto você vê a setorização de maneira muito clara você vê a questão também da estrutura tudo muito bem explícito tem essa questão também um pouco do zoneamento a gente vê o fechamento leve na fachada também ali na parte da logo tudo muito bem colocado claro que isso foi a última hora é então mas é porque é automático né você acaba ganhando mais tempo pra fazer uma pequena revisão alguma coisa não fica aquela pressão toda né então tem um bar lá em cima não tem? tem umas mesas lá? é isso? e os ali ó ali em cima tem umas mesinhas isso ali ó tem um lounge ali em cima tem a parte de baixo né que seria ali mais conectado com a rua e tem essa parte superior que seria o mezanino que dá pra ver a fábrica toda ali por cima e ter essa visão mais clara de como funciona ali a parte da cervejaria impressionante é geralmente nesses lugares sempre tem um experience assim né tipo às vezes aqui pelo menos né na na serra gaúcha tem vários lugares que no caso não seria de cerveja né seria do vinho as vinícolas no caso que daí eles têm também essa parte de que vai lá na fábrica tem de pontura e de tivoli e tal nessa ideia ali acredito eu aqui também que você fez esses espaços ficou muito bacana incrível projeto show lindos projetos é pessoal falando aqui o que vocês estão achando esses projetos e agora temos a feira também deixa eu achar aqui que é um complexo agrícola né então esse aqui já é o projeto da Mayara isso esse é o meu esse aí foi feito lá na minha cidade eu não sou de Brasília sou de Anahí Minas Gerais e desde o princípio eu queria fazer um projeto assim que realmente suprisse uma necessidade existente sabe então foi daí que surgiu a ideia de poder criar uma infraestrutura melhor pra será que a gente tá aí? Olá, olá Oi acho que vamos voltar estamos de volta deu um vai dar um reload aqui tá tudo certo enquanto isso a gente vai vai conversando aqui com o pessoal voltou voltou beleza voltou 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 estamos de volta estamos ouvindo dizer isso maravilha estamos de volta estão ouvindo? então tá tudo certo então vamos seguir aqui com o pessoal daqui a pouquinho estão entrando também então pessoal a gente tá aqui curioso pra saber então a gente já viu dois projetos agora a gente vai estar vendo o terceiro projeto e pelo que eu tô vendo vocês estão gostando bastante de todos esses projetos e ainda a gente nem mostrou tem um outro ainda projeto de interiores aqui que eles nos mandaram é verdade que já é parte ali que eles já estão desenvolvendo então em parceria com o escritório que eles estão criando nesse caso também um projeto de interiores voltou lembrando que essa nossa segunda nossa segunda live de aquecimento da jornada da eficiência que começa na segunda-feira a segunda-feira estreia a nossa primeira aula e hoje a gente está ao vivo então com o pessoal do estúdio Mavi pra ver não só os projetos já profissionais mas também um pouquinho do processo de graduação deles todo esse processo da faculdade como é estar na faculdade e já ser tão fluente em habit como eu tinha prometido antes eu vou colocar o link no chat que vou fixar pra que vocês possam caso quem não esteja aí quem já está inscrito na jornada coloca aí no chat quem ainda não está inscrito na jornada coloca também no chat que eu quero saber e eu coloquei ali o link pra você poder se inscrever nosso evento com três aulas onde a gente vai mostrar a nossa metodologia vai abrir um projeto em habit vai mostrar a nossa metodologia de perto então na prática pra vocês são três aulas vai ser na segunda na quarta e na quinta-feira estaremos ao vivo falando de marcenaria na quinta-feira vamos abrir o sistema do mapa capaz de transformar não só horas de trabalho em minutos mas também dá a possibilidade de vocês montarem em qualquer marcenaria e marmoraria de maneira tão simples e intuitiva como se estivessem montando um lego então se por acaso vocês ainda não estão inscritos na jornada da eficiência está aqui o link tá pessoal e a gente vai fixar eles aqui nos comentários também então vocês conseguem então se inscrever na jornada da eficiência e na verdade aqui durante a sua live quem estava aqui desde o começo já sabe que é possível transformar é possível fazer projetos interiores no Revit e durante a jornada a gente vai mostrar vários recursos ali que mostram como que a gente faz então para de fato transformar horas de trabalho em minutos quando nós estamos então projetando com o Revit e com o Twin Mode consegui fixar deixei fixado no nosso no nosso chat então vocês podem acessar ali e falando um pouquinho do Twinmotion né claro a gente não a gente mostrou aqui mais as planchas do Revit mas a gente também tem a questão dentro da jornada do render em tempo real né você não precisa ficar esperando pelo render horas de render são transformados às vezes em poucos segundos né só o tempo de exportar ali para você ter o resultado realista exatamente dá uma olhadinha aqui se o pessoal está conectando você pode talvez pegar o link e me manda no Discord rapidinho para a gente poder compartilhar com ele de novo só acho que no caso pega isso só para ver se é o mesmo ah é o mesmo é o mesmo tranquilo então enquanto o pessoal já falou que já está inscrito o pessoal já está inscrito enquanto eles estão vindo então eu vou ir mostrando aqui o outro um outro caderno deles interiores pode ser pode ser eu não vou mostrar o projeto na maior aí voltaram voltaram peraí olá pessoal estou de volta problemas técnicos problemas técnicos aí não deu tudo certo deixa eu ver aqui deixa eu ajustar a câmera aí beleza não deu certo 100% 100% estamos ouvindo bem acho que o pessoal também vamos lá estávamos onde? estávamos na feira aí vamos lá está falando que era na sua cidade daí caiu caiu agora estamos de volta mas a minha intenção foi eu queria fazer um projeto que realmente tivesse um significado assim sabe então eu pensei por que não né porque lá na minha cidade já existe uma feira livre que acontece na rua atualmente é bem tradicional mesmo sabe e aí eu pensei em juntar essa ideia de criar uma infraestrutura para essa feira e valorizar a agricultura familiar e daí o ponto chave assim da minha proposta é que a agricultura familiar ela tem dificuldade de se inserir no mercado né então eu propus aí três maneiras diferentes deles conseguirem se inserir nesse mercado que seria pela venda de alimentos na feira que é o que já acontece só que aí como uma forma de uma infraestrutura adequada para isso e através da criação de uma associação então seria como se os feirantes em vez de criar uma cooperativa eles criassem uma associação entre eles que eles pudessem coordenar a venda desses produtos e coordenar toda essa questão da feira e a outra opção seria a venda através de um programa institucional do governo que é a distribuição de alimentos para as escolas e aí então eu propus duas feiras seria uma feira essa maior com a cobertura borboleta seria a feira para a venda de alimentos e a que fica do lado seria tipo uma feirinha de alimentação mesmo e aí os outros blocos eles se dividem aí na associação e no bloco educacional que a minha proposta também é que esses agricultores familiares recebam assistência técnica né para que eles consigam se desenvolver e conseguir acompanhar aí essas essas novas tecnologias aqui que seria o bloco maior um belo de um trabalho de cobertura né exato a cobertura os pilares foi uma estrela do projeto realmente ficou se tornar acabaram se tornando a estrela do projeto a gente vê que o projeto e a intenção é que tudo ficasse aparente mesmo sabe a estrutura aparente tanto em concreto como a estrutura em madeira que tudo isso remetesse a uma coisa que é talvez digamos assim inacabada sabe uma coisa que tem assim um sentimento que é propícia mas que não é luxuosa para não tirar essa ideia da tradição sabe perfeito perfeito até porque faz essa conexão né então está bem enraizado no conceito eu gostei bastante das duas partes olha só essa segunda parte com os toldinhos é essa aí tem os toldinhos por baixo e o legal também né a modularidade toda do projeto está bem destacada também trabalho foi outra coisa que facilitou assim para poder desenvolver não só ajuda na questão da concepção né os eixos mas também no controle do projeto né sim com certeza a gente vê a eliminação zenital ali né não é é a questão do zenital ali muito bem desenvolvido e tabelas de quantitativo bastante né tem que ter uma tabela junto tabelas de portas os ambientes legal eu tinha muitos blocos separados assim né então cada um teve que ter sua seu detalhamento separado e é legal para quem vem com domínio de interiores já já consegue ter essa 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 fluência essa essa noção de separação com mais facilidade né sim já consegue ter um essa separação ficar muito mais claro você consegue organizar o pensamento melhor no final reflete aí até na prancha mais mais bem é que eu desenvolvi assim a ideia de de boxezinhos que eu queria sabe de acordo com o tamanho assim para ter várias possibilidades que legal tem todo um detalhe ali de teve uma hora até que a a Mayara travou em fazer o detalhamento desse boxezinho ela falou como eu vou fazer assim aí ela falou chapa chapa claro mas claro ah é é da mesma forma ah não para então perfeita ah essa parte da estrutura ainda bem que você destravou rápido foi uma pergunta assim um segundo ela respondeu é um estalo assim é isso que o Revit também nos possibilita né de conseguir visualizar aqui um detalhe conseguir visualizar aqui o corte técnico na questão da altura visual na questão no 3D é e fica muito mais fácil tu entender esse corte com isso aqui do que se não tivesse soltar o corte sozinho sem dúvidas então com certeza a gente consegue ver que o Revit ele vai na verdade desde o projeto então arquitetônico igual a gente está vendo aqui até então as particularidades de um projeto de interiores então aí a nota vai até 10 vai a minha era 10 para os 3D foi muito legal o pessoal do chat concorda comigo eu acho que sim imagina eles entregaram isso a gente está passando está passando aqui rapidinho pois é ele não acaba é detalhe sem fim gente a gente conseguiu ver tudo mas imagina entregar tudo isso no primeiro semestre pois é lembrando que os 3 projetos que a gente viu até então com esse nível de detalhe são a primeira etapa da graduação eles tem ainda a segunda etapa então mal esperamos para ver essa segunda etapa também eu estou curioso para ver o resultado disso tudo mas até então não ficou assim 10, 10, 10 o pessoal no chat é isso aí é então muito bom e entrar no mercado de trabalho já com tudo isso com essa bagagem eu tenho certeza que vai facilitar muito vocês agora porque até agora esses projetos eu estou até aqui com outro projeto aberto a gente tem vários projetos então estou aqui com o projeto que é do apartamento aqui aberto também a gente tem vários detalhes aqui de interiores então vocês já tem todo esse portfólio né já então tudo isso já está aqui construído então nos contem um pouquinho mais sobre esse apartamento aqui como que está sendo porque esse daqui já pelo que eu sei né ele vai ser executado já pode um pouquinho isso foi uma parceria que a gente ficou envolvido ali com a parte criativa né da marcenaria que a gente fez com outro arquiteto e basicamente a proposta né essa família tinha uns móveis antigos que já vinham de família e tudo mais móveis clássicos e eles queriam aproveitar isso no projeto né eles queriam ter uma marcenaria ali planejada só que eles queriam que aproveitasse esse mobiliário também ali no conjunto né e foi até engraçado que nesse projeto eles o arquiteto passou uma necessidade pra gente e depois ali que a gente entregou ele veio com uma alteração que seria como eles não pretendiam ficar muito tempo no apartamento eles queriam a gente tinha feito algo um pouco mais ali voltado no azul algo mais colorido que os clientes gostavam só que com essa nova necessidade que eles queriam fazer o projeto mas a ideia deles era ficar um período ali e depois buscar um apartamento maior então eles estavam já preocupados com essa questão da venda posterior né então foi passada essa nova exigência pra gente no projeto e em questão ali de dois dias eu acho que a gente mudou ali o que a gente tinha feito deu ali um novo detalhamento e entregou de novo pra ele assim rapidinho dois dias normalmente só pra pensar vai umas vai uma semana talvez se o cara for rápido dois dias tá o detalhamento pronto inteiro como é que foi a recepção deles eles adoraram e principalmente essa questão da cristaleira eu acho que foi um dos pontos que mais pegou assim porque a gente até criou né esses a marcenaria com essas molduras né essas portas emolduradas pra gente tentar manter o estilo né dos móveis que eles já tinham então tipo pra tudo conversar e daí eles perguntaram né mas esse caso a gente não quiser ficar com essa com essa cristaleira se a gente desistir o que a gente faz e aí um recurso muito bom assim que eu acho que a gente usou foi criar as opções de projeto né então uma alternativa já pra se futuramente eles não quiserem mais a cristaleira eles já fazerem o fechamento da continuidade dessa marcenaria então foi muito bacana porque você consegue ter essas possibilidades aí dentro de um projeto só né pra quem não sabe as opções de projeto além de serem opções de projeto né como bem o nome diz dentro do Revit você consegue separar as opções de projeto e daí você basicamente faz dois projetos apresenta pro cliente aperta um botão aperta o outro mostra as duas validou o A ou o B e você no momento que valida ela vira a opção principal e aí o projeto está aprovado ou não pra esse tipo de situação é excelente porque você consegue mostrar de maneira muito clara as alternativas e aí a tomada de decisão fica muito mais fácil e por consequência o projeto avança mais rápido pra execução e gente vocês estão de parabéns pela questão do detalhamento da marcenaria a construção do mobiliário está impecável e como que está agora em que andamento esse eu não tive esse eu não tive oportunidade de degustar ainda a abertura do projeto mas eu já vejo pelo detalhamento do PDF que está tudo bem construído está tudo muito bem construído a gente montou todas as marcenarias tanto dessa área social quanto da da área mais íntima e uma coisa que eu acho que essa metodologia traz de benefício é que a gente se atenta mais acho que a gente tem hoje esse olhar para a marcenaria porque a gente tem que se atentar ao tamanho da chapa o que existe na realidade porque não dá para a gente fazer uma coisa no projeto e depois na hora de executar aquilo não ser executável então eu acho que isso foi refinando um pouco do nosso olhar e cada vez que a gente fazia era uma coisa diferente que a gente percebia e entendia realmente como que funcionava essa montagem de todas as marcenarias você ganha anos de experiência quando você consegue entender como funciona a construção de uma marcenaria dentro do Revit e isso que tu me falou me lembra de uma coisa que a gente fala muito aqui que aqui dentro do sistema o Revit ele te conduz a construir a ter uma abordagem mais construtiva ao invés de ter uma abordagem de desenho a gente não representa as coisas a gente constrói elas e a representação o desenho vem em consequência do que você construiu então e quando a gente tem domínio do que a gente está construindo modelando dentro do do programa a gente por consequência vai ter os detalhamentos todos essa parte aí está bem interessante a marcenaria ali tem um detalhe para para a questão da cortina uma separação ali a parte do roupeiro tudo muito certinho ali a parte do do topo da base bem separadinho na verdade basicamente o que a gente faz aqui no Revit é que o executivo ele já sai não tem aquela coisa de etapas ah não vou fazer a etapa do lançamento ou depois vou fazer a executiva fiz o imobiliário aqui está pronto a etapa anterior talvez é tipo o layout isso sim porque tu vai ter ali aqui vai ficar a cama aqui vai ficar um guarda roupa mas depois que tu começa a fazer já está com o executivo ali pronto eu acho que essa questão que o Marcos falou faz muito sentido depois que você começa a mexer com o Revit porque na maioria das vezes as pessoas falam ai mas o Revit faz tudo então você não vai aprender como é feito só que muito pelo contrário porque na hora de modelar você tem que modelar como realmente é construído então até as relações mais básicas assim da parede com a laje o piso como é que funciona o que se une com o que então eu vejo muito pelo contrário depois que você começa a mudar o Revit você entende muito mais como os processos são feitos na vida real sem dúvidas a gente constrói a gente projeta muito mais e desenha muito menos tanto que na parte do detalhamento depois as informações elas são extraídas automaticamente então o trabalho que você tem é de explorar mesmo a questão criativa a questão conceitual e a questão construtiva e essa abordagem construtiva que a gente tem e aqui a gente tem um detalhe desse dormitório impecável ali tem a marcenaria com os puxadores deixa eu dar um zoom quando a gente tem essa abordagem construtiva já desde a primeira etapa isso acelera muito o nosso fluxo de projeto justamente porque a gente vai eliminando etapas obviamente a gente vai ter a parte de conceito a parte de layout a parte de definição de espaços mas uma vez aprovado todas aquelas micro etapas de desenvolvimento elas basicamente são encurtadas e você vai direto para o protótipo e você extrai as informações depois desse protótipo então por isso também que vocês conseguem entregar esse nível de detalhe em dois dias então sem dúvidas é muito resultado dessa possibilidade de você pensar de maneira mais construtiva isso acaba beneficiando não só o fluxo de trabalho de vocês mas também o cliente no final de contas tem um resultado mais tem um resultado mais fiel tem um resultado mais preciso tem uma segurança também passada pelo projeto de vocês e sem dúvidas vocês podem passar mais tempo imersos em conceito em projeto faz com que as decisões também sejam melhor tomadas tem mais tempo para pensar na questão de ergonomia e nas soluções do projeto a gente até falava isso na terça-feira com o nosso outro convidado Edson que falou exatamente a mesma coisa tem mais tempo para poder tomar decisões e apresentar soluções diferentes para o projeto ao invés de ficar desenhando lá tudo então todo esse detalhamento que vocês estão vendo de marcenaria ele vem desse modelo construído ele vem desse modelo único então basicamente o trabalho que a gente tem é fazer a construção do nosso modelo e depois extrair as informações e tudo isso que vocês estão vendo aqui também esse cantinho é tão charme é tão muito bonito esse cantinho é tão charme aqui ó MDF bege areia e tudo isso aqui linha Colors Vararapes é o MDF que existe no caso então dá um zoom aí para a gente é um zoom aqui para a gente conseguir lembra que a tela é isso aqui então isso é já está saindo executivo então quando vai lá decidir você já vai lá e escolhe o MDF que existe e tem algo até que a gente vai mostrar isso também na na jornada de eficiência a gente tem as bibliotecas materiais então a gente tem ali biblioteca de materiais por exemplo da Guararapes então tem ali todo o catálogo e eu consigo ir testando eu vejo aí várias bibliotecas tem a Coral tem a Arauco tem a Guararapes quando se trata de interiores a gente explora o máximo que a gente pode tudo está bem desenvolvido a gente tem eu adorei aquela parte de baixo ali aqui né deu uma leveza para o móvel e para os brinquedos imagino eu né que deve ser é exatamente isso é um quarto de uma é uma menininha de dois, três anos bem novinha e a mãe o pedido da mãe foi que tivesse uma área para as caixas dos brinquedos né e essa foi uma solução tanto que essa daí a gente fez assim até porque depois dá para transformar em gavetas né então a gente já pensou no imposto ali depois que bela sacada hein então você já tem para futuramente já consegue as opções legal a altura do puxador também está mais alta né você bem sabe já não alcança o puxador isso é bom porque a minha filha ela tem atualmente quase quase dez meses dá para dizer então a gente sabe que quando tem gaveta a gente tem que pegar assim e blindar a casa inteira na verdade de gaveta tem uns dispositivos né que você vai colocando ali para a criança não puxar para começar começar a escalar o semestre de carro então isso já deixa muito mais simples uma solução que já está ali e vai muito de acordo aqui né se a gente for analisar essa parte com com essa abordagem que é os móveis de Montessori não sei se foi essa abordagem ou não que é essa ideia que a criança tenha mais autonomia então nesse caso aqui tendo isso aqui fica a mão o desenvolvimento né o ambiente acaba sendo enriquecido ali né é então acho que ficou ficou bem bacana essa parte também aqui eu imagino que ficou ficou bem sensorial também essa questão do amadeirado né te dar um zoom até tem a questão do tato né então muito interessante gente parabéns tá incrível tá incrível o projeto talvez foi um dos juntos que eu mais gostei quando eu olhei ele chamou a atenção é ficou muito legal é que o legal né é que quando se trata de ambientes né para as crianças a gente trata muito isso do sensorial né do lúdico né então que às vezes não é vai ter a tua casa de toda assim né mas você canta minha não corta uma criança já consegue né ir mais além de sentido né e aqui né como vocês podem ver a gente vai ter todos esses detalhes todos os encaixes até nesse nesse corte aqui a gente consegue visualizar isso né ó o Marlon comentou que a marcenaria é um mundo própria a parte a gente não pode concordar mais sem dúvidas é um mundo a parte é algo onde a gente consegue explorar ser criativo e trazer soluções a gente sabe que as soluções que são trazidas em marcenaria elas não só é uma questão de estética né mas a gente vê uma questão de conforto nesse caso até das crianças desenvolvimento então o que a gente pode proporcionar para os clientes em resultado de projeto tendo todo esse poder de fazer marcenaria de maneira tão simples é no final das contas mais qualidade de vida né então a gente também se beneficia por poder fazer projetos mais rápido mas ter essa possibilidade de criar qualquer coisa aqui dentro também dá a possibilidade de a gente fazer coisas que talvez a gente não fosse executar no projeto porque não ia saber como tirar aquilo do papel e aí no final das contas às vezes você consegue proporcionar mais qualidade de vida para eles também então é uma cadeia de coisas boas né essa cabeceira está demais também esse detalhezinho redondadinho ficou muito legal sobra levinho esse aí também foi um ambiente que a gente utilizou a opção de projeto que no quarto ele não tinha espaço para colocar a TV do tamanho que eles queriam e aí na última parte do guarda-roupa a gente colocou uma cristaleira para justamente ter o espaço ali para a TV se encaixar ali na vista quatro dá para ver a TV ali e a ideia é que ela tem aquele braço né que possibilita que a TV ela fique mais sensível né tanto para eles assistirem televisão e quando não estiverem usando deixem ela ali e aí foi justamente o espaço da cristaleira a penteadeira penteadeira é penteadeira sim a penteadeira está de frente ali mas dá para entender na verdade ela está nessa parede aqui né que está ali na planta dá para ver a TV ali ah sim é que a gente não tinha espaço para colocar essa televisão porque ou ela ia ficar atrás de porta ou na frente da porta e não ia caber da também que eles queriam então a gente pensou como se fosse um nicho para guardar essa televisão né quando não estivesse sendo usada funciona bem então ela vem para fora e eles conseguem visualizar exato muito boa a solução e claro que enquanto eles estiverem a sua TV eles não precisavam ficar usando aqui uma penteadeira né para trabalhar outra para se maquiar acredito eu que deu esse espaço aqui então foi uma solução muito boa muito legal aqui dá para ver também né nesse detalhe dá com o braço que ela consegue vir para fora muito bem muito bem nossa ficou muito legal todos os detalhamentos e por fim o banheiro também que a gente tem bem bacana de fazer e daí a gente se divide assim foi outro outro testemunho do arquivo central aí a gente se divide às vezes a gente se divide por ambiente ou então a gente se divide ah um faz uma moraria outro faz uma arcenaria e assim vai para fazer a gente ver o que que se encaixa melhor e tudo vai sendo construído ao mesmo tempo acho que isso que é o que mais faz vocês ganharem tempo né então teria que realmente é que os falam até que vocês se dividem por ambientes mas se fosse talvez trabalhar em esquete imagina só cada um fazer um ambiente só que não ia nem poder ficar junto né ia ter que ser um depois copia e coloca o outro 10 milímetros daí que nessa copia e coloca quando vê aquilo se sei lá se pede substitui um mais recente por um mais anterior então a gente consegue ver vários várias eu imagino aqui né aconteceriam se não fosse dessa forma aqui através de um modelo único e a parte dessa marcenaria aí vocês fizeram ela inteira dividiram em frentes claro trabalharam juntos timeline executivo tirando a parte criativa o que vocês imaginam se vocês com outro projeto vocês agora mais fluentes mais experientes claro que tem a questão do primeiro projeto profissional vocês devem ter colocado uma energia especial ali tirando a parte criativa que a gente sabe que às vezes a gente aproveita também um pouco de ter mais tempo para poder investir mais na criatividade a parte executiva modelagem da marcenaria ou o detalhamento da marcenaria vamos falar aí de horas de trabalho em minutos como foi a mudança que a gente fez do ambiente eu acho que da marcenaria que a gente fez eu acho que explica tudo isso foi questão de minutos que a gente fez essa alteração e o resto ficou basicamente para revisão ver se tudo estava certinho então a gente gasta mais tempo conferindo o desenho questão ver se está tudo alinhado se está tudo execuível do que realmente ali no trabalho braçal que pelo menos CAD e SketchUp que eu tinha muito então a gente ficar ali vendo modelava no CAD jogava para o SketchUp via que não funcionava aí voltava para o AutoCAD então acho que esse processo agilizou muito assim a questão que aconteceu da troca da marcenaria foi que antes a gente tinha ali aquela cor azul tinha as portas emolduradas e depois a gente teve que voltar para uma coisa mais simples então a gente simplesmente criou a opção de projeto tirou a moldura trocou o material que é assim troca o material que está lá configurado na chapa todas as chapas já são alteradas então assim e daí quando você vai ver nas vistas já está tudo pronto se você mudou a descrição do material as tagzinhas também já são automaticamente alteradas então não são a gente não tem retrabalho né ficou estão de parabéns pessoal ficou muito legal muito legal mesmo já estão entrando assim ó com tudo não tem como dar errado é meio difícil essa marcenaria ficou cara ambas as opções ficaram ficou incrível ficou incrível nessa parte aqui o corte a gente consegue ver bem o detalhe da marcenaria claro que a gente sempre diz né tem toda a questão do trabalho com existe essa possibilidade também um grande benefício de a gente conseguir inserir os equipamentos aqui exatamente quais vão ser os equipamentos que a gente vai ter dentro do projeto e aí consegue planejar a marcenaria junto com esses com as necessidades de instalação desses equipamentos então o forno já tem as suas especificações garantidas dentro da marcenaria né a gente vê aí uma marcenaria assim fundo justamente porque a gente tem aqui essa parte da instalação e aqui tem um aqui tem uma parte aqui de um cantinho alemão olha aí a bancada era bem estreita então a gente pensou em mesmo assim aproveitar ela talvez fazer uma mini dispensa digamos assim com coisas que caibam aí nesse lugar estreitinho mas pra não perder esse espaço embaixo da bancada e tem um baú embaixo né parece tem um baú muito bem aproveitado legal o banco e a mesa o banco e a mesa eram um dos móveis antigos da família ah que legal o banquinho aqui e a mesa juntou ele com esse mandaram bem demais acho que são são gavetas né que tem embaixo muito bom pessoal olha eu quero dar um zoom aqui pro pessoal ver o nível do detalhe em 3D da cozinha aí e aqui a gente tem aqui a parte do móvel antigo demais muito bom acho que tem outro PDF aberto aí não tem qual PDF o primeiro que é desse projeto também eu acho que nele tem a outra opção vou abrir vou vou então é a opção o primeiro estudo e o segundo estudo é olha a Thais comentou parabéns pela iniciativa oficina criativa com certeza vocês impulsionaram muito a carreira desses meninos e sucesso ao Estúdio Mave vocês vão longe pra gente é um prazer fazer parte da da história de vocês profissional eu sei que quando vocês vocês tomam essa decisão de como a Mayara comentou uma decisão que é meio difícil às vezes você reluta inclusive então a gente a gente tem uma gratidão muito grande em poder conduzir cada um de vocês nessa nessa jornada de transformação da maneira como vocês projetam vocês passam a projetar de uma maneira diferente veem os projetos com outros olhos muitas pessoas que tem contato com a nossa metodologia não gostavam de fazer projetos de interiores achavam difícil e hoje em dia gostam de fazer projetos de interiores e enxergam um novo mundo então sem dúvidas a gente é muito grato por poder fazer parte disso tudo e sem dúvidas vocês estão muito bem encaminhados para o início da carreira eu estou impressionado com os resultados sem dúvidas aí achou? achei não sei qual que é qual parte vocês querem falar essa aqui é a opção 1 ah não então acho que a gente não enviou qual alteração que a gente fez a opção de projeto a gente tem aí o detalhe que era semelhante ao ah não essa daí está igual a gente achou que tinha encaminhado depois da modificação é não está documentada é ah tá de qualquer forma eu vou prever muito bem aqui eu acho que todo esse desenvolvimento fica mais fácil quando tem um suporte assim eu acho que se fosse para eu aprender o Revit sozinha hoje com a visão que eu tinha talvez eu acho que não não fluiria da forma que foi sabe porque eu acho que o Revit não é um programa assim difícil eu acho que depende da forma como você aprende como te apresentam ele então eu acho que ter esse suporte desde o básico até de saber como modelar uma parede um piso e chegar na parte de marcenaria com um puxador e tudo mais eu acho que realmente facilita o processo e muda essa visão que a gente tem que eu tinha no caso sim eu acho que até porque eu trabalho colaborativo eu não preciso perguntar como a Mayara ou como a Ana fizeram alguma coisa como a gente já segue o método então basicamente a gente já já sabe como está feito ali qualquer alteração qualquer um pode fazer o escritório não vai parar com a ausência de um para perguntar como é que foi feito isso a gente tem um método e o método funciona super bem perfeito perfeito sem dúvidas não é uma segurança muito grande na hora de projeto e o pessoal está perguntando aqui como é que funciona essa questão do trabalho simultâneo para a gente fazer uma 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 pequena experiência e poder comentar um pouco como funciona imagine que você imagine que os três projetistas estão trabalhando no mesmo projeto começamos um projeto agora e aí uma pessoa vai fazer a parte da construção vai fazer a parte ali da construção a parte civil vai desenhar as paredes vai desenhar o forro a outra pessoa pode uma pessoa fazer parede, piso e forro uma boa divisão seria assim a outra pessoa pode ir fazendo o projeto luminotécnico uma vez que esse forro já esteja inserido pode colocar as tabicas pode colocar os pontos elétricos a outra pessoa pode ir fazendo a marcenaria quando a primeira pessoa acabou a parte da arquitetura ela já pode começar a documentar a parte da arquitetura então você vai projetando com muito mais velocidade porque você tem muitas mãos no mesmo arquivo e aí existe um momento a Jéssica falou um pouquinho no início da nossa live sobre como funciona mas imagine que você tem um arquivo central um arquivo mãe e vários outros arquivos no caso eles estão em três então são três arquivos separados você trabalha nos arquivos separados e o arquivo mãe está lá só sendo alimentado de informações e elementos construtivos modelo em 3D no momento que eles apertam recarregar tudo vai para aquele arquivo central e aí todo mundo consegue enxergar tudo que os outros estão fazendo então realmente é todo mundo trabalhando dentro do mesmo arquivo parece mágico assim mas é realmente o que acontece o reload ali tudo aparece então é muito bom estou fazendo a parte da marcenaria já dá para botar a parte da iluminação e aí você vai lá e justamente consegue recarregar e aparece tudo ao mesmo tempo é muito 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 bom de trabalhar facilita muito dá muito controle sem dúvidas traz muita velocidade muita eficiência para os projetos exato eu quero saber agora pessoal acho que a gente já foi 15 já vamos encerrar nossa live estamos mais duas horas assistindo agora duas horas e cinco e eu quero saber aqui do pessoal que está nos assistindo se vocês têm alguma dúvida se vocês querem perguntar alguma coisa para eles então aproveitem agora podem mandar nos comentários que a gente lê aqui para eles perguntas para o trio exatamente o Leonardo falou como engenheiro minha esperança é melhorar os canais de comunicação entre arquitetos e clientes agilizar e facilitar os projetos na fase de desenvolvimento e prospecção é ótimo exatamente com o Revit a gente consegue juntar tudo isso então também a questão da execução fica tudo mais tranquilo com certeza a comunicação flui também de uma maneira mais clara a gente consegue se expressar de uma maneira melhor está todo mundo construindo de uma maneira mais essa abordagem construtiva traz também essa clareza na hora da conversa e aí todo mundo também fica mais a par de tudo que está acontecendo não fica aquela coisa de os projetos nascem de maneira mais integrada e aquela parte da compatibilização muitas vezes acaba caindo por terra não há o que compatibilizar se já nasceu tudo certinho já nasceu tudo integrado Marcelo falou só dar parabéns obrigada então bom então eu tenho aqui uma última pergunta que eu gosto também de fazer para todos os nossos convidados que a gente recebe por aqui que é para vocês então que dica que vocês dão para quem está aqui nos assistindo que ainda não entraram para o Revit ainda não foram convertidos então qual que é a dica para vocês para essas pessoas ou para quem que talvez ainda não está usando para interiores que dica que vocês poderiam dar para quem almeja trabalhar de maneira mais rápida e eficiente projetar de maneira mais rápida e eficiente e quiçá transformar horas de trabalho em minutos como vocês que dica vocês poderiam dar comece o quanto antes e puxe parceiros para ir com você com certeza mas eu acho que aqui a experiência que foi dita vale mais do que palavras então eu acho que quebrar esse bloqueio digamos no meu caso foi quebrar esse bloqueio e realmente procurar um suporte que vai te atender e te ensinar da maneira correta e mais fácil a realmente transformar essas horas em minutos e trabalhar de uma maneira que seja prazerosa digamos assim uma maneira que seja legal que desde agosto e não que seja aquela coisa maçante chata e trabalhosa sem ter necessidade né então eu acho que é buscar a metodologia certa e começar o quanto antes perfeito perfeito você na clara tem alguma dica ah eu assim desde desde o início o o o ele com certeza né facilita essa essa prática assim de você projetar transformar horas em minutos uma comparação que a gente até pode fazer é que no nosso semestre que a gente fez o centro cultural né a Mayara ainda resistindo ao Revit ela fez o projeto em CAD né enquanto eu modelei fiz questão de topografia fui pra renderização né eu também uso o T-Motion e e foi muito mais prático né mais rápido de fazer e até pra dar o suporte pra Mayara como é que faz como que ficou isso aqui no corte né questão de visualização o Revit ajudou bastante foi a gente já tinha feito o semestre inteiro no CAD e a Ana falou assim não cancela vamos pro Revit nas últimas semanas ela modelou o projeto inteiro no Revit e o nosso projeto ele tinha ângulos assim então conforme o corte passava tinham coisas que realmente eram difíceis da gente conseguir visualizar então a gente até a Ana até fez o corte no Revit pra eu ver como é que tava funcionando pra fazer o corte no AutoCAD é doloroso hoje dói o coração dói o ouvido de escutar essa história mas foi o que aconteceu então assim é possível é só acho que ter uma metodologia que funcione além da meta você precisa ter um método né aham legal legal mas essa dica de você se apoiar também nos parceiros que estão por perto é muito legal porque vocês acabam inspirando né a gente a gente quando traz os convidados nossas lives com convidados a gente sabe que elas enriquecem muito essa conversa a gente viu vocês vocês passarem experiências de projeto não só da parte da faculdade mas também já nessa parte profissional e sem dúvidas pra quem tá vendo pra quem tá chegando agora pra quem tá tendo contato com tudo isso agora é motivo de muita inspiração né porque consegue ver que vocês vocês se desenvolveram tanto e tão tão acelerando tão acelerados tão tão rápidos né tão tão avançando tão rápido olha só o pessoal comentou aqui olha que legal que legal é com 35 anos de vida profissional e 67 anos de idade eu ainda vibro com a oportunidade dessa evolução tecnológica no processo de elaboração de projetos gratificante legal José é exatamente isso é empolgante né quando a gente vê esse processo de evolução a gente sempre diz que a gente se sente também muito grato por e a gente entende o peso dessa responsabilidade também né sermos responsáveis por 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 esse processo tão importante de evolução da maneira de projetar né que a gente tem hoje em dia então embora a gente esteja aqui comemorando o sucesso de vocês e mostrando os resultados que vocês têm com a metodologia é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega de ser veículo de transformação na vida profissional de vocês então quando vocês falam em suporte posso falar pela gente aqui também mas pelo time Laranjinha né que é o nosso nosso time de suporte dedicado o nosso time de desenvolvimento e inovação que está sempre melhorando o template as famílias e dando mais ferramentas para vocês se projetarem cada vez mais rápido né legal demais legal demais seu comentário José olha só o pessoal falando que realmente dá medo como matemática existe um bloqueio mas é o futuro evolução e é por isso que você tem que estar com a gente segunda-feira na jornada da eficiência porque a gente vai começar a tirar esse bloqueio já na primeira aula que na primeira aula você já vai enxergar o mundo completamente diferente e essa coisa dura vai ser desmistificada exatamente agora quero então agradecer vocês três por terem aceitado o convite e virem aqui conversar com a gente mesmo estando no último semestre faculdade essa loucura que geralmente é que no caso para vocês está tranquilo muito obrigado oportunidades que valem a pena e a gente agradece também pela oportunidade pelo convite é sempre um prazer estar com vocês uma forma de agradecer todo esse apoio que vocês deram para a gente nesse processo todo eu acho que como a gente falou no início vocês são um divisor de água a gente não estaria aqui se não fosse a em busca da linha minha dourada vocês eram parte desse processo a linha minha dourada também foi outro pontapé assim que juntou então a gente viu que vocês se uniram muito a partir dali a evolução em poucos meses né começaram a acelerar a gente se acompanhou de perto acompanha a evolução de muitos de vocês de perto e viu que acelerou demais nos últimos meses né claro que que vai conduzindo também para a questão da graduação mas vocês estão bem demais parabéns gente e para quem quer encontrar você no Instagram qual que é o arroba aí do pessoal arroba estudiomavi.ar perfeito arroba estudiomavi.ar que eu vou colocar aqui e a gente fixa arroba estudiomavi.ar que está no nosso querido chat e vou mostrar aqui tá certo né tudo certo é isso certo para acompanhar o trabalho e a evolução profissional desse trio talentoso basta acessar no Instagram arroba estudiomavi.ar que vocês vão ver lá tem um Mzinho azul e um pouco desse projeto e a gente vai compartilhar um pouquinho já compartilhou um pouco no nosso Instagram também né e vamos com certeza compartilhar mais esses resultados vocês que agora a gente tem material aqui para é verdade então obrigado mais uma vez pessoal nós vamos ficando por aqui para todo mundo que está nos assistindo então aqui a gente encontra todos vocês na segunda-feira às 20 horas para a primeira aula quem ainda não está inscrito faz como é só você ir lá coloca ali de novo vou colocar de novo o link no chat a gente vai editar aqui vai colocar o link também na descrição se você está vendo isso na gravação depois vai estar na descrição aqui vai estar no texto embaixo do vídeo com o link para você se cadastrar na jornada eficiência e poder conhecer o nosso método de perto nas três aulas que vão acontecer na semana que vem na segunda na quarta hoje a gente viu o resultado e falou um pouco do sucesso desse trio talentoso na semana que vem a gente vai abrir um projeto em Revit e mostrar de perto como funciona a metodologia capaz de transformar horas de trabalho em minutos que eles usaram e que o nosso também querido convidado da terça-feira Edson Filho também usa para produzir os seus projetos de maneira mais rápida e eficiente certo pessoal então ficando por aqui até mais então tchau tchau gente até mais obrigado tchau